Fala galera, seja bem vindo a mais um FlyCast, mais um episódio do FlyCast, hoje estamos com o Lucas da área 15, eu sou o Vitor Fala aí Flyers, tudo na paz? Eu sou Edmundo aqui da Fly... acessórios? Não, hoje eu sou da FlyCast Hoje você escolhe É que eu sou de todas as Flys aí Então aqui com o nosso convidado, e aí? Fala galera, tudo bem? Obrigado pelo convite hein cara Boa Estou me sentindo humilhado nesse estúdio Que isso? Que isso? E os caras, gente, os caras ainda falaram que não tem iluminação, na hora que eles foram no nosso estúdio que é a Batcaverna Aí eu não vejo só, tá faltando luz aqui ainda, falta um pouco Não, mas muito obrigado cara, ficamos muito contentes, hoje a voz está aqui, a voz está aqui quietinha, a voz não quer aparecer Não quer aparecer E a gente não tirou foto dele pra não aparecer Ninguém, ele não quer ser Fazer super bullying Legal E cara, fiquei muito feliz, muito obrigado mesmo Top Nós agradecemos a presença aí Obrigado cara E cara, vocês estão muito bem equipados velho Que bom É verdade mesmo A gente fica feliz em saber porque a gente está na dúvida do caminho, né? Sim É aquilo que a gente estava falando cara, é paulada até de paulada, né? Todo de... É, você tem que... Que nem eu vi que você mandou o direct lá pra gente falando do powerplay, né? A gente vai não saber de nada Não, o problema não começa aí, meu problema começa desde a escolha da mesa, da cadeira, da... Tem uma televisão, a luz, do ar... Cara, do que você vai imaginar? Todo, 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 todo o passo até onde a gente tem vivido é sofrido Eu acho que assim, mano, o que a gente está fazendo é certinho Porque a nossa região é muito rica, pô Demais Muito rica de história E a gente está sempre aí no São Paulo também, né? O Brasil dá um pulo daqui pra lá de lá É rapidão Tem muita gente que vem de São Paulo pra cá, cara, pro interior Então assim, tem muita história boa pra contar Tem empresário bom Tem artista bom Tem gente de esporte boa Tem Tem cantores bons E, cara, aquela coisa Muitas vezes você Eu costumo falar dos primeiros Os melhores episódios É que assim, todo episódio a gente aprende, cara Uma história nova, sabe? Quando eu chego à noite lá com a minha esposa Eu estou empolgado pra contar Como é que foi a história E geralmente as pessoas menos conhecidas são as mais da hora Tem as melhores histórias Eu confesso que fiquei bem nervoso Até chegar agora Agora já estava bem legal Mas fiquei bem nervoso Mas eu também, cara Você pega Que nem Eu fui em Goituva No Gabriel De um podcast E agora ele vai vir no nosso E aí eu vim do de vocês E já vou fazer o convite que vocês têm Aqui no nosso também E levar toda a turma aí, viu? Tem que levar todo mundo Fazer umas bagunças da hora Mas vai caber na Bate-caversa Você fica botando em meio da gente? Ó, nós abrem a porta do ladrinho E fica todo mundo espremido, né? Mas... Então, assim Cara Eu estava indo pra... A voz não foi comigo Mas eu estava indo com a minha esposa E eu também estava nervoso, cara Falei, mano Que porra é essa, velho? Eu comecei brincando Com uma parada brincando E tipo Mano, estou indo pra Goituva Num outro, sabe? Aí hoje a gente estava vindo também aqui Eu falei, mano Que caralho, velho A gente está em mim mesmo Que legal Tipo, porra, sabe? Fiquei bem feliz Uma experiência muito legal hoje Fiquei bem feliz também E eu vou... Eu vou aproveitar aqui Só vou lembrar dos patrocinadores Isso, eu vou aproveitar Tem poder dos comerciais? Vou aproveitar aqui, ó Com os patrocinadores Eu vou aproveitar Antes que o menino Deixa eu tomar Nossa, uma boa boa E aproveite Ah, caralho, maluco Antes que eu esqueci Eu estou muito emocionado Guys Guys Eu tive que achar uma foto de vocês lá Vai se fuder Eu não quis pedir um louco Mas que legal Vai tomar medição, louco, cara Ô, vó, sou sem jeito Eu sou ótimo Eu tenho que fazer mais uma É um souvenir E essa vai ficar lá Pra galera ver Junto com o nosso Baby Yoda E o nosso Luterna Foi bem o que eu falei pro Diogo Eu falei O cara normalmente não usa A caneca A gente não usa Comumente caneca No dia a dia Mas é um souvenir legal Nossa, maravilha Eu vi a galera Agradeço E aproveitando, William Já vamos começar Com a Fai Acessórios Vou quebrar você Comerciais Gostou das canecas aqui? Lembrando que na Fai Acessórios A gente produz Fazemos lá Manufatura Personalizamos Precisamos Lembrando que Os equipamentos de sons Foi um patrocínio da Fai Acessórios Toda essa parte De filtro de áudio aqui Beleza? Agora pra próximo aqui Nossos amigos da Marcela E a S.A. Nosso amigo Samuel Precisando montar Seus móveis planejados Ou reestilizar Reestilizar um móvel Chama o Samuel lá Ele faz pra você Lembrando aqui também Essa mesa aqui Foi lá uma participação Que a gente teve com eles O gabazinho Eles fizeram pra gente Aqui Ficou muito top E todos os modos Das nossas lojas Foi ele que fez Ele tá ali no Instagram Do Samuel Você vai ver que ele faz Bastante trabalho legal Exatamente O Lucas que é da área Da saúde Dentro de autodotismo Que tá sempre mudando Melhorando o seu escritório Dá uma olhada Ele atende bastante escritórios Ali naquele prédio No Batemir Business O cara é bravo O cara é bravo Samu Móveis O Samu Móveis pegou Na verdade A gente tá tentando fazer ele mudar Pra Samu Móveis Todo mundo lembra de Samu Móveis Tira esse ovo Samu Móveis Samu Móveis Samu Móveis Eu gostaria que ele chegar Sem o chapéuzinho Lá não é ele Tem que ter o chapéuzinho Ele bate o chapéuzinho É um personagem Verdade Não adiciona esse cara Não vai qualquer dedo Não E o outro jabazinho É a Fire Distribuidora A nossa loja Tudo para celulares Precisando de peças Para o acessório Para celular também Aqui é parte Mais distribuição Quebrou Exatamente Ou é distribuidora.com.br Hoje eu vou puxar o saco Hoje eu não tenho certificado Líder do município Sou técnico Vai menos Sou técnico Dentro do município Você vai deixar o celular aqui Mas não de qualquer um não Fih A gente dá trabalho Às vezes É complicado Sabe? Esse ramo de técnico Celular eu acho que é igual O dentista Então cara Porque sim Muitas vezes A pessoa chega com o dente arrebentado Ou o celular arregaçado Exatamente E aí ela vai chegar para você e falar Tudo bem Então deixa o meu celular novo É Vai falar Mas filho Você está correndo no mar Está cheio de Milagre E para ontem E para ontem O celular há um tempo Quando a gente começou em 2012 A gente pedia para o cara uma semana Para fazer o serviço Era tranquilo Aí o divisor de águas No tempo de serviço celular É o Whatsapp Jura? O Whatsapp Ele foi uma revolução tão grande assim Era no tempo de serviço O cara não via sem celular Sem Whatsapp O aplicativo Sim Mas mano Só para você ter uma ideia Eu tinha um iPhone 5S Aí estava no campo de Jordão Tirando foto e tal Naquele Que é febre Eu não viro Os pau de selfie Carinho no chão De cara Trincou a aclera Não Eu não posso ficar sem Eu não posso ficar sem Ah um outro dia Eu já peguei Fui lá Não sei se vocês conhecem o Júlio Lá em Campos, Jordão? Não, não Aqui em Sorocaba Júlio O Júlio O Júlio Porra Júlio Desculpa Esqueci o nome da sua assistência É ali perto da Fátima Na rua da Fátima Era a Ibrahim Agora não é mais Porque a Ibrahim fechou Não quero DJ Não Enfim Aí cheguei Falei Júlio Consegue meu celular Acho que naquela época Tipo era 500 conto Falei Não Não Aí fui no Centrão Aí eu no Centrão Falei E aí mano Você conserta Conserta Juntão Falei Então pode fazer Nossa Você tá louco Pior cagada Pior cagada Tipo aí o que me irritava Era quando eu ligava pra pessoa A tela me escurecia Sensor Sensório e possibilidade Aí cara Eu lembro que eu desci Lá pro Tasso Falei Mano Você devolve a minha grana Não Agora eu coloquei A tela aí Eu falei Você não me deu Nota fiscal Sabe Tipo Celso Sonando Você não me deu Tanto fiscal Além do consumidor Aí eu sei que ele tirou A minha telinha nova Devolver Colocou a quebrada De novo E foi no júlio Só que tinha a quebrada Ele ia se botar sem É o que acontece Geralmente Jura? Mas aí fuder o celular Ou não Aí depois que mexe É complicado É Mas é assim Todo ramo Assim como no ramo De No ramo da saúde Tem muita gente boa Também tem algumas pessoas Que não são tão legais Então E a voz tá aqui Pra eu me deixar mentir Negócio Você puxa a minha olhada E você começa a falar Com zero As vezes eu soubeio Meio narcisa Começa Aí O que O que as pessoas Tem que entender Que não é No ramo da saúde Fisioterapeuta Médico Biomédico A ciência da saúde A área da saúde Não é uma ciência exata Não é igual o engenheiro Que aquela Aquela viga Pra suportar o prédio Faz assim Que vai dar certo E os caras Eram Você tá O ramo Ele não é O que eu fazer em você Pode dar certo em você Mas não pode dar certo em ele E vice-versa A gente tava conversando Antes do coronavírus E eu peguei essa porra Como é que ele não pegou? Eu tava fazendo todo dia Vamos já lembrar aqui Só pra ficar claro Pra todo mundo Estou vacinado Voz vacinada Meninos vacinados Todos vacinados Então Como você falou No seu podcast Nós transmitimos Isso Mas podemos pegar Até no nível leve Exato Ele morre É Então morre 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 Mas não de coronavírus Pelo menos Espero que não Exato Então assim O que eu fico puto É que a pessoa fala assim Porra Mas por que você fez Não deu certo? Às vezes nem eu sei Falar o porquê Ah Porra Não sei Entendeu? Foi uma Então assim O que Às vezes eu tento falar Pra galera Assim Cara É uma tentativa Porque daí a pessoa Olha e fala Porra Pode ser que não dê certo Se der certo Eu falo Mano Esse cara é bom O cara é pica Agora tem muito Dentista aí que chega Fala Não Eu vou ver se não vai ter o problema Eu vou ver se não vai ter o problema Resolve Só que fazendo cagada Obrigado Eu tenho três dentes na frente Quebrava Quebrei em 95% de dentes Eu tava achando o saco O seu Ô gel Quase que eu te ouço A maleta Vamos resolver o problema Sabe quantas caras Eu tive na vida Uma Até hoje Eu ainda fiquei puta Puta da vida De ter tido essa cara Uma só Esse tempo atrás Que eu até tratei Em 95% Em 95% Pela brincadeira De escorregar no sabão Lá Cai e quebrei Três dentes aqui na frente Verdade Aí eu fiquei até 2000 E eu tenho um sorriso curdo Então não aparece muito Meus dentes Aí em 2000 Eu fui lá no centro Na rua Vem no Quer ver? Deixa eu só lembrar exatamente De onde que é Uma esquinazinha Lá perto daquela No final da braguinha Lá embaixo Um uniforme É um prédio no segundo rodário Aí eu cheguei lá O tiozinho falou assim Ah fica 68 reais Os três dentes A cada dente Pra arrumar Eu fui lá Fiz três sessões É menor ainda Falei Mas como é que eu pago? Ele falou Não Faço três provisórios Pra você Você paga aí Verdade No ano de 2000 Isso aí E fiz cara Você acredita que eu tenho De 2000 até hoje Eu não sei se é pra durar Tanto tempo assim Os três aí da frente Eu não Sim Cara Então Significa que ele fez Um serviço bom Então sim É pra durar Cara Eu não Fico impressionado Pelo valor Porque esse dia atrás Eu fui ver aí Pra arrumar Você é louco Tem um cara Mas eu acho Mas puta Você vai defender Não Aí que eu acho Que eu vou me fuder Ah Assim que é bom Aí que o senhor Vai me cascar Porque eu acho Que Ah o doutor Não só levanta energia A medicina também Não me dó Eu acho Que meio Que prostituiu Eu acho Que meio Que prostituiu Tem coisa De odonto Que hoje em dia Eu não concordo Posso falar A voz Não Não As harmonizações Sociais Vocês viram Essas porra aí Os caras estão Sendo com cara De caneca A área 15 Quadrada Eu acho Frio Mas eu acho Que é tipo assim Velho Dentista Fazer isso Tipo Mano Você Deixa pros médicos Sim É até Fica só nas bocas Nos dentes E acabou É até Dá aquela merda Fodida Aí os caras Vêm cortando Todo mundo Exato Vai embora Vai dar merda Eu Eu Lucas Pra eles Era Lujo Ah É Agora tem O tal Do alectomia Você já Viu Que é o nariz A asa do nariz Dentista Faz isso Muitas vezes A tua asa do nariz É ridícula Feia Você vai No dentista Fala Conserta Pra mim E aí Mano Quase Uma plástica Exato Mano Sabia disso Não Então Cara Eu não sabia Nem o que Era endodontista Vai aprender Aproveita Fala pra gente Já esclarece Simone Flávia Guys O negócio é o seguinte Eu acho Eu acho que acabou Né Voz Esse negócio De que você vai no dentista E o cara faz tudo pra você Né Acho que cada um Vai com a sua especialidade Né Então assim Cada dentista Hoje em dia Tem a sua especialidade Então tem o ônibus dentista Que é o cara Que trata canal Que é eu e o Jalson Tem o protesista Que é o cara Que só faz as próteses Que é as dentaduras É isso aí Protético Ou não O protesista É o cara que aplica a prótese O dentista É o que faz a prótese O teu primo é o protético O técnico em prótese Legal O cara pica nisso aí Só que é lá do Paraná Mas o cara é bom Então cara Eu acho Que protético Que vai fazer o odontologia E virar isso É o melhor Diz Porque o cara já tem o técnico Nas costas dele Ele chega lá A gente tem um amigo O Ivo Que até mora aqui no final Da Avenida Ipanema E o consultório Ele não vem na casa dele O cara pica pra caralho Por que? Ele já tinha o técnico em prótese Fez a odontologia E só se aperfeiçoou Ele olha pro pacote completo Ele já sabe Ele já sabe o que fazer Então tem o protesista O endodontista Aí tem a galera Que mexe com o aparelho Que é o ortonodontista Tem os especialistas em dentística Já os especialistas em dentística É esse pessoal Que faz as dentes de contato A restauração Que ganha dinheiro Porque deixa o cliente branco Exato Exatamente Aí tem os implantodontistas Que é a galera que põe implante Os parafusos Ganha dinheiro também Mas eu acho Mas eu acho que hoje Não ganha tanta grana assim Na época Minha esposa fala Na época Ele gastou muita grana Porque na época Uns 20 anos atrás Imagina só Ah vou perder um dente Fudeu Fiquei com ela Hoje nós falamos Vou perder um dente Você não ganha Põe um parafuso aí Uma coroa Sim Eu conserto isso pra você Vai sofrer Hoje em dia não Vai dar no osso Não dá Literalmente Dá no osso Eu sei Que mais que tem Jossi Os bucos Péreo Péreo É uma especialidade Melhor falar Os péreodontistas É uma galera Que trata gengiva Quem tem que agir Mais baixa Tiro Exato É uma pessoa Inflamada Então meninos Passem Fio dental E o pessoal passa mais Muito pouco Minha esposa passa todo dia Eu sou muito relaxado Tem os Bucumaxinus Que é algo pessoal E já é um pessoal de cirurgia Então eu acho que Acabaram mais no hospital Eu acho legal assim Dessa divisão Que está tendo agora Eu não sabia Pra mim já existia Mas eu não sabia Porque pra mim Dentista é dentista Acho que é pra maioria das pessoas Dentista é dentista Aí ter toda essa divisão Fica até melhor Porque O cara sabe exatamente O que fazer Ele trata ali Foto daquilo ali Mas igual eu Eu peguei Eu só faço Caralho No meu consultório Certo O cara chega e fala Ah Lucas Você não faz Nessa instalação Não Pô mas é pequenininha Não Mas por que? Porque vai ficar uma bosta Não manjo disso Não manjo A gente vai ficar uma bosta Vai cair E não Eu não curto É Eu também brinco Até aqui nesse Que vai construir uma casa Pedreiro é pedreiro Pintor é pintor Exato Ele precisa Quando o cara faz tudo Alguma das coisas Eu não ia errar Exato Eu também fico Agora assim Tudo bem Tem profissionais Que vão no meu consultório Fazer Muitas vezes a pessoa fala Puta mas eu não queria Sair aqui Do centro Beleza Você vem aqui Eu vou te atender Só que não é Eu vou fazer o procedimento É outra pessoa Que eu vou chamar Barceria Exato Os collab Os collab Mano Eu tô velho Esses dias A gente fez um vídeo Não sei se chegaram A ver com o pessoal Do nosso sofá Isso é um casal Da Irlanda Não Não vi Eles tem Um canal no YouTube Eles falam só sobre série Eles falam sobre Fazendo Séries e reais Então a Fazenda Big Brother Power Couple Eles são lá da Irlanda Daí eu peguei Falei Pô Flávio Vamos fazer aí Falei Vamos fazer um collab Eu falei Beleza Aí eu cheguei Para você Falei Beleza Vamos pesquisar Aí digitei no Google Para mim collab é o crossover Na minha Como é o crossover no nome Tem agora Me lembrou bem É verdade O que que é hate Também que tu não fala Hate É os caras Eu acho que fala mal Fala mal Metade Que hoje tem pra caralho Tem Eu morro Nessas vezes eu tomo o meu primeiro hate Eu acho da hora Eu acho da hora Eu fiquei mal Eu gosto da hora Eu gosto de responder o hate Você já tomou hate? E aí? Eu fiz um vídeo Duas semanas atrás Fiz uma brincadeira Era pra Dilma Doar Estocar Que veio Veio uma peça Inclusive da cadeira Entortou e veio uma peça E nessa peça Veio várias sacolinhas de ar Eu falei a brincadeira no vídeo A Dilma tava certa Eu não critiquei Dá pra estocar ar Ela tava certa E aí? O cara me xingou Me deu um textão lá Verde Olha Não O Valdo O que o cara mandou pra mim? Apresentador burro da porra Era o vídeo do Marcão Um dos meus melhores amigos Foi o primeiro ou o segundo? Acho que foi o primeiro Só eu O primeiro, né? Puta apresentador burro da porra E eu fiquei assim Eu falei Mano É bom, cara Leva por esse lado É bom Tá gerando engajamento Tá gerando engajamento Não Não Tá louco? Tem que responder o cara Mas pelo menos Eu Tipo o coração É não A gente quer o ele Não responde É A gente orienta a responder assim Ô que bom que você gostou do vídeo Que legal o seu comentário Muito obrigado e tal Não esquece de se inscrever no canal, hein? Tá E siga lá no Instagram Tá Acabou, cara Acabou o assunto O cara quer assunto Ele quer assunto Tá Tá Isso Dependendo do assunto Hoje eu tava ouvindo Um carinha no povo Falar sobre isso Um rei Quem que era? Você lembra? Ah, cara Aquele carinha lá que Faz um monte de curso Lá O Peter Isso O Peter Ele falou Amo ele Aí ele falou Que o cara Retiou ele Tá tomando a careca Errada Aí o Ele falou Ele falou No Twitter Acho que o cara Retiou ele Falou do vídeo dele Ele falou assim Cara Eu duvido Que você vai lá E dá dislike Em vídeo Em vídeo E o cara E o cara Voltou Já fui lá Naquela merda Dei 20 dislike Lá Ele falou Agora cara Mas dá em 200 Porque quanto mais Você dá dislike Lá Mais você engaja comigo Cara É tirar onda Viu Foda-se Pra cima e pra baixo Então Mas que nem Esses dias Eu tava falando Pra vós Esses dias Mais parecido Como ontem Né Vós A gente tem No vídeo Do voltinho Da 2 Não sei se Do voltinho Eu já vi ele Cara Em tanto lugar Jura Mas você sabia Quem era ele Então Quem era ele Eu tinha procurado A história dele Há um tempo atrás Sabia que era Suracabana Sabia que não era ele Que fazia todas As fechações dele Mas eu nunca tinha visto Ele Assim Eu vi ele lá Puta caralho Gente boa Gente boa Aí eu peguei Eu fui ver 8 mil desvalidações Aí peguei Fiquei pensando 8 mil pessoas Me vendo Tipo assim Mano Aí faz Fazendo aquelas Trends no Instagram Pesquisa no Google O que é São 8 mil pessoas É gente pra caramba Eu sei dizer Que são 8 mil pessoas Já te lembra No Fator X Sim A gente foi lá No Fator X Tinha 8 mil pessoas E quando eu tava lá Eu pensava O que é Esse Fator X É um treinamento De marketing Diferenciação Terem em São Paulo Peso Superch Peso Superch Ah né Muito top Eu gosto São 3 dias Mas nunca passou Que nem vocês Tem vídeo Que tem mais de 8 mil Nunca passou na cabeça Seis Já Com certeza E aí Eu sou Você leva de boa Com a publicação dele Parecida com a nossa Cara Esse cara Parecido comigo Aí eu tirei um print E mandei até pro jovem Que trabalhava com a gente na época Falei o jovem Falei o cara me copiando Porque eu me acompanhava muito o Pedro O Pedro sempre falava da cópia E eu Lógico que copiava alguém E alguém me copiava Só que eu falei Não pode copiar Mas melhora E ele tava melhorando realmente Aí eu comecei a seguir ele E tipo Certo o que é Curti as coisas dele e tal E um dia eu chamei ele no No direct Começamos a conversar Cara Pensa num cara Gente boa demais Comecei a bater papo E conversa vai conversa Mas realmente ele tava copiando Tava Ele falou bem que tava Ah ele falou que tava E depois Eu vi ele fazer umas postagens Muito loucas no store Daí um dia ele falou Pô Tira uma foto assim Usando o modo retrato Tira uma foto assim Que é legal Falei ah Agora que ele liberou Eu vou copiar Daí Agora a gente vai tomar assim Aí eu cheguei lá Na loja dele Eu falei que tava indo pra lá Eu passo na minha loja Passei Falei né Tudo bem Conversando um pouco Ele falou E aí o que você vai fazer Seu filho é de um Eu falei não Eu tô indo Eu tava indo parar Na casa de um filho Lá no Pará Ele falou Tô indo até lá Em Castanhão No Pará Ele falou Mas você vai fazer o que? Ele falou Ah eu vou dormir na estrada E aí Ele falou Não Ele falou Não Fique em casa Caralho Eu falei Mas tem lugar Ele falou Não Pode ir lá Pensa numa casa bonita Casa jeitada Chique Eu falava pro Dione Dione Cara a gente trabalha pra caralho A gente já passou Passou tanto dinheiro Pela gente Cara Eu moro numa parte A média de 40 metros quadrados Puta sacanagem A gente é um bosta Não bosta Essa é a palavra É Fazer piscina Não tinha Não lembro Eu falei Pô eu tenho 3 anos Nunca usei Eu já pulei na piscina dele A minha esposa Ela teria um pavo Não sei se vocês conhecem A Fazenda Boa Vista Sim Eu nunca entrei lá Você já entraram lá? Não A Boa Vista não é da Laranja não Não É dos ricos Não Ah não A Boa Vista tá certa Dos helicópteros Exato Exato E lá dentro Tem um hotel Fasano E ela trabalhava Um hotel Fasano Mas eu nunca entrei lá dentro Eu sempre acordava ela Ali fora Na portaria dos funcionários Que é uma bosta Aí E ela me falou Não Porque esses dias Quem veio aqui Foi o tipo O Eike Batista Foi a família Safra Esses dias Quem reservou foi a família real Mas eu não tinha real noção De que porra era essa E eu indo buscar ela um dia ali Na castela E me veio o gelicóptero pousando E ela Nossa senhora É verdade Então tem de copo Tem E muito Aí teve um dia Que ela chegou E ela fez um vídeo E ela veio Mano Cara a casa Que tipo assim Você fala Mano É tipo Metade do senhor Caramba essa porra Só roubar ali Só o cara rico Que dá grana Tipo lá Vê Esses dias Esses dias não Porque o meu nome está mais lá Mas teve um dia Que ela pegou E ela falou assim Ah acabei de dar oi Para mim Tem que seguir as regras Do hotel Entendeu Mas é surreal Cara Que nem um pratinho Arroz Filharminhão Batatinha frita Ah eu vou beber uma água 120 reais Tipo é muito caro Ah mas quero mais a sobremesa Então já pula para 180 É que na verdade é caro para nós É caro para nós Então Por isso que você está falando Nós é um bosta Porque para esses caras aí Para eles é Outro batalão Os 180 reais é o preço do McDonald's Sim Acho que nem McDonald's É o preço do filãozinho Para nós Aí ó Continuando a história Eu cheguei na casa do cara Puta da casa Falei para o Johnny Que casa linda E cara Eu sou um cara assim Que eu não sinto inveja do cara Não sinto inveja Eu achei legal Porque puta casa da hora Falei Caralho Neto Que legal Ele contou a história da casa Que ele conseguiu Comprou de um médico Dozinho Lá da cidade E lá morava uma hora Só ele Ele morava lá Que ele faleceu Na verdade Depois da viagem Morreu agora Na verdade Eu morri do Covid Dia 4 Puta que bosta É Puta Fiquei triste pra caramba Até hoje Todo dia Cara Inclusive antes de começar Porque eu falei Com o filho dele Que estava gravando E pediu uma Tira uma dúvida comigo Falei Cara Mas eu te respondo Que eu vou gravar Aí Cara Me recebeu muito bem E tal Daí eu estava na loja dele Chegava os clientes Ele falou Olha que você falou Da dimensão Ele falou Esse cara aqui é famoso Esse cara aqui no YouTube Tem um monte de gente Falei Que isso Eu sou pequeno Tem 5 mil Ação Relaxa Não O cara é famoso Cara Que negócio louco Daí O mais louco Que a gente sair assim E ele não deixava Não gastar nada Falei Não Neto Deixa eu pagar O negócio aqui Não Você está comigo Aqui Aqui você não vai gastar nada Aqui você está em casa Mas eu tenho essa pedido Igual a sua Que de boa Não consigo sentir Igreja da pessoa Legal Agora se a pessoa Fia da puta Aí eu faço Uma para você Não Entendeu Agora se ela A gente boa Eu falo Mano Eu quero muito Que você Olha que nem Lá no nosso No area 15 Cara Passou muita gente Lá Muita gente Quantos episódios Vossos 28 Mais de 30 Os 38 Já 38 É E Cara Muita gente Ajuda a gente Tipo Chega E fala Meu Pega Tal Contato Pega Tal Pega Eu peguei E falei Mano Tipo Vocês vão Precisar Vamos Estar De fazer Nisso Pra gente Sabe O cara Não Tipo Eu vou Te ajudar E eu Vou Fazer E curte Nossas fotos Sabe Também Posso Muita gente Também Tipo Assim Foda-se Sabe Eu Com certeza Então Mas Isso é Uma coisa Que eu tenho Que Abollar Na minha Cabeça Porque Muitas Vezes Olha Você Falando Esse É Mas Então Mas Eu Não posso Escolher Eu Não posso Escolher Eu Não sei Vocês Mas A gente Se Aconte A gente Até Conversou Sobre Isso A gente Não vai Tomar Partido Exato Mas Se pegar Se você Chamar Alguém De jeito Você Vai ter Que Chamar Alguém De jeito Sim Exatamente Isso É Foda Até No Instagram Da Fly Nunca Nunca Citei Futebol Nem Política Nem Religião Não me Vou Nessa Três Pontos Tá Aberto Pra vir Político Pra vir Jogador De futebol Pra vir Religiós Tranquilo Não tem Problema Nenhum Só que Assim A gente Não toma Partido Mesmo Não Não Eu sou Direita Esquerda Eu sou 13 Eu sou 17 Entendeu Nossa Partida É Fly Eu acho Também Então Voltando Aí Eu peguei E falei Caramba Vocês Não precisam Fazer isso Pra gente Isso Que me Deixa Feliz Eu não Achava Que era Assim Não Eu achava Que tinha Muito Cara Que ia Quer Rentear Gente De Nada De Dez Oito Querem Que a gente Se detém Tem muita Gente boa Cara É que nem Falei pra você Foi no Rio de Janeiro Gravar com o Raposo Cara O cara Tinha 500 mil Iscritos No canal Dele Falei As cara Vai mandar Raposo O que que ele faz Ele ensina A fazer software De celular Ele cresceu Muito Ensinando A fazer Uma setzinha De celular Mas tipo Android Android É Mas É Android iPhone Acho que É difícil Mas Assim O cara Tá com 700 mil Vai ter 700 Muita gente Só que Assim É que nem o Kiko Que não foi Pra você Assim A gente Tem A visão Do Kiko Ele não consegue Desligar O Kiko Do Kiko Mas É legal O cara O puta Do cara Legal E Numa festa Uma totaria Tranquilamente Né Pra animar Festa Mas Se tiver As pessoas Com mais de 35 Pra criança De hoje Não dá Exatamente Hoje é pra galera Subir 35 Mas O Maurício Que é o cara Que faz o Kiko Você percebe Que tipo Assim Dá prazer De ele Fazer no Kiko Ele não é Aquele Kiko Enrostido Sabe Nossa Então É ele Ele que Mergulha No personagem Isso é muito Legal Ele também Não Não Cara O Maurício Ele trabalha Uma distribuidora Ele trabalha Uma distribuidora Uma Magoacamp Ele falou No vídeo Ele falou Cara Deve ser vizinho Nossa Então Que é uma Magoacamp Aqui na Ipanema E cara, ele começou imitando o Kiko, teve uma festa fantasia, aí ele chegou para a esposa dele e falou assim, e aí, vamos do que? Ela falou, não sei, ele falou, ah, eu vou de Kiko, se você for de Dona Florinho com nosso filhinho de Chaves, aí você tá da hora. E foram. Sim. Aí diz que ele incorporou tão bem o Kiko, velho, que chegaram para ele e falaram, e aí, você é animador? Ele falou, não, meu afiliado que tá aí, cara, fazendo festa e tal. Quando você vai numa festa caracterizada, o personagem pica, eu já senti isso, o personagem top, que todo mundo que tira foto é muito louco, ele deve ter sentido uma sensação muito louca. Exato, cara, daí muita gente tirando foto e tal. Aí que uma moça chegou para ele e falou assim, viu, vai na festa do meu filho, cara, de Kiko, quanto você quer? Ele falou, nossa, tem emoção. Aí diz que a esposa dele falou, viu, mas não apagou a roupa e você aparece lá. Aí que começou, cara, ele ia, mas ele falou que era uma aposta, ele ficava com as bolchinhas chinchidas, e só ficava assim. Aí o cara, Kiko, falou alguma coisa, sabe, ele falou, não sabia, aí depois que ele começou a aprimorar. O bom pra ter a idade que ele tem, ele já tem bastante know-how de Kiko, né, porque você pega um cara mais novo, o cara não vai nem saber as falas, nada. E ele comentou hoje, é que ele conheceu o Carlos Villagrinho, né. Ah, eu ouvi também ele falar. Você viu, cara? Maravilhoso. Ele quase perdeu a fila. 80, o cara tem 80 anos, consegue dar, tipo, pular, apertar. O Kiko e o Chaves eram, não, não era o mesmo, não, o Kiko, quem que é o Kiko, ele é o mesmo, quem? O Carlos Villagrinho. Não, ele era o mesmo, ele fazia dois personagens. Ele fazia no Chapolin, né. Ah, no Chapolin. E ele fazia o pai dele, né. É. Tinha flashback, eu acho. De... O nome do personagem, do... Marinha. Marinha, 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 isso aí, isso aí. Mas, cara, Chaves, até hoje temos um episódio perfeito de Chaves, né. Tem muito, tem muito. Tá com a Globo agora, né. Tá com a Globo agora, né. Tiraram tudo, né. Tiram um monte de show. Ah, tá no monte de show? Cara, mas deve ser horrível você ouvir o original, né, pra gente que tá acostumado com a dublagem, né. Então, mano, foi o que ele falou, porque eu gosto muito de dublagem, cara. Eu amo, amo dublagem, eu sou um cara, só assisto filme dublado mesmo, sabe. Eu sou muito religioso. Você também, cara, graças a Deus. Eu não sei. É uma treta no cinema, nós somos amigos, somos de quatro amigos. Cara, eu não assisti tudo, mas eu fui dublado também. Dublado também. Se for no cinema, eu assisti o treinador, mas em casa é dublado. Dublado. A gente achou que você não vai dar a sua opinião, né, senão eu vou morar sem tomar cajula. Nós vimos em quatro no cinema, três é pra uma sala e é pra outra. Verdade, cara. É igual... Sempre você, sempre... Cara, eu não sei, eu sou meio esquisitão. Eu curto o dublado. O dublador do Kiko é o Nelson Machado. E daí ele pegou e falou assim, Lucas, eu tenho que fazer a voz do Nelson Machado. Não a voz do Kiko, a voz do Kiko não é essa porra aí que ele faz. Eu tenho que fazer a voz do Nelson Machado. E aí diz que ele tava saindo de Santos, na convenção que ele foi lá do Chaves, onde ele encontrou o card do Blagré, e daí ele tava no bar e ele encontrou o Nelson Machado. Tava tomando um suco de tamarindo. Já tomou isso aí? Não. Nossa, eu tenho uma experiência com isso aí. Jura? Por quê? É o melhor laxante natural que existe. Sim, olha a massa. Você sabia disso? Não. Não, eu descobri na prática. Quantos tu tem? No bagaço, no shopping... Olha a propaganda gratuita aí, hein? No bagaço, aqui no Shopping Sorocaba, na época. Tem? Tinha, pelo menos. Não sei se ainda tem, mas... Tamarindo, né? É, tamarindo. Não sei se ainda tem muita coisa, né? Não, eu também. Não, eu também. E aí, diz que o Nelson Machado tava lá, e daí ele começou a conversar, tal, deixou pô, você tá legal, mas fala isso, o Kiko tem esse tique, tal. Porque o dublador, querendo, também é um ator, né? É assim. Até mais que um ator, né? Porque tem que comprar a sua coragem. Exato. Esses dias eu tava vendo um podcast do Heidel Bezeira, que é o do cu. Exato. Mano. Do cu e entre outros. Entre outros. Ele dá umas aulas assim, cara. Você pega e você fala assim, videogame. Sabe como é dublado videogame? Eu acho que eu nunca vi de videogame. Videogame é a dublagem que melhor paga. Os estudos de videogame... A gente tá em alta agora. Tá. São os estudos que pagam melhor. Pagam melhor que filme, série, desenho. É o melhor paga. E deve ser mais de boa, né? É o mais difícil. Sério? Porque o que acontece, você não recebe o jogo. Só tem as falas. É verdade. E aí, pra você saber se o cara tá bravo, triste, sabe? Então ele pegou, ele tava falando... Como vocês já jogaram aqui do PS4, Detroit? De hora que ele entende o jogo. Eu tô mais voado da Força Verde. Metz Box. Ah, é verdade. Tem o jogo do Detroit lá. Você é um robô lá, você escolhe o que você quer fazer. Matar a humanidade. Como é uma? Acho que o nome do jogo é Detroit. P.com. E aí, o estúdio do Daniel Bezerra ficou bom. E aí, diz que veio a tradução do jogo, e eles não sabiam. Eles falam, mano, mas é um jogo totalmente expressivo. E aí? Ficou triste nessa fala. Então. Sabe? E aí, você tem que fazer, tipo, várias... Por isso que eles pagam um cara. E o cara tem que dublar antes de qualquer um jogar aí da final. Como é que ele vai fazer isso? Exato. É muito difícil, cara. É muito difícil. Não tem acesso nem ao jogo em inglês. Porque ele lança tudo no... É mundial o lançamento. Eu lembro que ele marcou quando lançou a capital de backtops. Que era o cara que dublou o Seu Madruga. Ah, né? E ele fazia a fala no jogo, cara. E aí, a gente não conseguia, parte da risada, cara. Porque você lembrava do cara. Não tem como, não. A voz é o Seu Madruga. Era o Seu Madruga. O soldado era o Seu Madruga. Não, mas é... Agora, o filme é fácil, né? Seguem o filme do Cessa, a Fábio é a boca e já era, cara. Eu ficava... Eu e minha esposa, a gente assistia o Ganho da Náutra quase todo. Só faltou os últimos episódios. Aí, quando ele tá assistindo qualquer outra série, a gente ouve o cara falar, falou, ó, ó o Alex. É a voz dele. Ó, ó, ó. É igual, cara. Eu era mesmo uma pira. Mas eu não sei, cara. Eu gosto muito de coisa do lado. Amo, amo, amo. Que nem agora, não sou o Zé Cosset, né? Aí, sou fruta rara. Já foi? Não fui. Vai comigo, Caminha, quer comigo? Verdade. Não é, não gosta. Meus amigos não gostam. É, eu gosto. Não, não me ouviu do outro. É o último dele, cara. Então, é o último. Mas você não assistiu? Você assistiu todos? Não. Dele agora é o último dele agora. Você assistiu todos? Todos. Maravilhoso, né, cara? É o último desse ator, na verdade. É o último desse ator, é. E diz a Leila que é o último dele homem, né? Vai ser mulher, né? É verdade. Ah, eu acho que vai. Eu não li, eu não li, mas vai. O número, o número é do agente, não é do outro personagem, né? Sim, ó, o agente. Que é o Pierce, o violação que passou pra ele, né? Foi. O Daniel? Pierce, Pierce, isso. O Pierce foi pra ele. Porque teve três só. Teve mais. Teve mais? Teve. Não, três, que eu digo três atores. Não, teve mais. Teve o... Depois, antes dele teve o... Sean... Sean Connery. Sean Connery, teve mais um antigo, né? Ah, eu não sabia. O primeiro. Tá, mas então, aí que é a minha briga. Porque eu quero ir. A minha esposa também quer ir. Ela curte, só que eu quero ir dublado. Ela quer ir dublado. Tipo, ah, mano. É, sabe? Então, mas vai duas vezes. Cada um, eu consigo. Muito bom. Mas então, eu sei que é isso, mano. É, voltando ao Kiko, né? Sim, sim. Que a gente foi longe, hein? Sim, mudou o Kiko, já comprei a dublagem. Ah, isso que é legal. Isso que é na hora, não foda-se. No banheiro também. Vai lá. E aí, Johnny, então assim, o Kiko foi um personagem muito legal, sabe? Ele é muito influente no TikTok. Quantos seguidores ele tem? Nossa, eu lembro, né? Eu sei, ainda vai cacetado, eu acho. Não sei. Pode ser que fale bosta. Mas ele é influente no TikTok. E ele postou no TikTok. Não sei, vocês têm TikTok? Tem. Mano, eu não tenho isso, é bom. É legal, né? Mas as minhas filhas gostam. Verdade, cara? As minhas filhas é feliz demais do que eu, então. E tem uma galera que tem grana com essa porra aí? Tem, cara. Verdade. Porque lá, eu acho que lá é mais fácil bombar, mais fácil que no Instagram. Porque geralmente os caras que estão bombando no Instagram agora já tem um milhão no TikTok, dentro do Instagram. Ah, é? Eu não entendo o porquê. Mas, você é mais fácil curtir, sei lá. Não sei, cara, não sei. Mas, eu não sei, mano. Eu acho que... Agora, se ele está monetizando lá, eu não sei. Mas eu acho que o TikTok não brincai não. Será, cara? Está tão forte. Eu acho que uma hora ele vai decair aí. Tipo o Facebook, tá ligado? Você viu que a Microsoft tentou comprar e ainda conseguiu. Tentou comprar digital? E não conseguiu. Porque ele ia uma coisa para rivalizar com o Instagram, né? Mas é chinês, né? Então, não rodou aquela briga na época do Trump ainda e tal. E ficou frio, mas aí continua. Ah, mano, eu não sei. Eu acho que não vim, né? É, está rindo um monte de tanta rede social. Está me tentando, né? Você lembra de uma que bombou e agora eu acho que ele caiu com aquele tal de Clubhouse? Também. Que só tinha iPhone. Que só tinha iPhone. Nossa, é verdade. Você tem que ver essa coisa? Não, eu não gosto de iPhone. Toca aqui, mano. Eu também não gosto de iPhone, cara. Então, assim, eu lembro do Clubhouse. Aí eu lembro que eu cheguei e falei assim... Mas de que fim deu? Será? Eu lembro que só... Não sei, cara. Rico. Tinha que ter convite, né? É, os caras convidavam, os famosos e tal. Não sei, cara. Também não lembro quem que deu. Não sei, eu só falava aí. Aí, daí até falaram, né? É, você tem que entrar no Clubhouse e para o próprio Glória 15 e tal, mas primeiro não tem iPhone. É ruim. É. O Facebook cadê caiu, né? O Facebook é muito bom para comércio. Para comércio, você acha que é bom? É, porque para fazer anúncios, as coisas ainda é bom. Ah, é? Ainda é bom. Eu não sabia, cara. E controlo o Instagram, né? Então, para fazer tudo, você tem que usar o Facebook ainda. Facebook? Não, mas olha só para você ver como é que a gente é uns bosca, né? Essa semana teve um bug do Zé, né? Do WhatsApp, o caderno é quadrado, né, cara? Ficamos o dia inteiro sem... Mano, tipo, a gente se fodeu muito... Então, eu tenho... Eu fico, eu fiquei pensando na logística, caso. Isso mostra o quê? O cara é pica, tem todo o poder desse na mão, porque parou o mundo. Parou. Praticamente, perdeu uma tarde inteira. Parou. Tudo na mão de uma pessoa só. Aí falou que ele perdeu 7 bilhões de mercado, mas... Caralho, 5% da bolsa, né? Eu acho que ele não perdeu, eu acho que ele tem que mostrar força ali. Muita força. Então, eu também acho, cara, ó, porque para você ver... Olha só como eu senti que, tipo, o negócio estava ficando sério. Foi na segunda, né? Segunda-feira. Na terça-feira, um amigo meu iria atender lá e ele tinha 8 pacientes. Aí o que eu faço? Um dia antes eu mando WhatsApp para os 8. Fudeu, não tinha WhatsApp. Porque é uma da tarde. Aí eu peguei e falei, vou ligar. Quanto tempo eu não ligava para alguém? Porra, você sabia como ligava? Rodava ainda, né? Cara, eu liguei para os 8. Nenhum medo, entendeu? Caralho. E eu não liguei em uma única vez. Eu fiquei a tarde inteira ligando, das 3 às 6. Eu sou um desses que não atende. Você não atende? Não. Eu também não gosto. Eu, na verdade, o meu telefone fica sempre no silencioso. É difícil atender. Eu também só fica no silencioso. Mas, enfim, ninguém atendeu. Entendeu? Imagina para a gente aqui, que nas nossas vendas, 90% é WhatsApp. Nossa, pelo certo. Como é que foi o dia? E essa porra desse telegram, vocês já fizeram? Então, a gente tem, mas ninguém usa. Ninguém usa. O problema foi tão sério que eu acho que assim, quando parou o WhatsApp, as pessoas perceberam que ia demorar, começaram a buscar outras mídias, começaram a fazer muito download. E a internet em quase todo lugar. Parou a internet também. A internet foi muito mais. Não, sim, a internet estava ruim para caralho. Porque as pessoas estavam procurando uma solução. E todo mundo, ao mesmo tempo, pesquisando, buscando vídeo, buscando muitas coisas. Caralho, eu sabia. E ele sobrecarregou. Aí, os sites que usam muito o Facebook para fazer login, também travou. Verdade. Porque eu ia ter ligado, procurava uma chave. Mas eu acho que foi o que o Johnny falou, cara. Ele tem muito seu poder. Sim, sim. Mano, eu sou muito foda. Eu tenho muita crítica, ligado. Exatamente. Tipo, muito, muito. É, o cara... E em três aplicativos grátis. Três aplicativos grátis. Não é tudo que ele já voltou o posto dele lá em cima, viu? Sim, sim. Só que ele monetiza um, ele é grátis para nós, né? É, mas ele é tipo assim, ele consegue monetizar um negócio que você não paga para entrar. Ah, sim. É diferente. Mas que nem o WhatsApp. O que ele ganha com o WhatsApp? Então, exato. Então, não dá para saber. Facebook, Instagram, beleza. Facebook, Instagram, beleza. A gente paga lá. Acho que ele não ganha ainda, mas... É uma excelente ferramenta de venda. Posso estar falando bobagem aqui, né? Mas, hoje, está mudando a política de dados de todo mundo. Sim, é o LGPD lá, a lei, né? E antes, como é que era? Será que ele não ganhava com isso? Não sei. Então, pode ser. Ele vendeu muito dados, né? Então. Mas, não sei se só isso daria conta. Para nós, simples mortais, um pacote de dados, não é nada. Agora, pega uma empresa, fica... Ah, os call center da vida, né? Eu vi um meme, na terça-feira. Estamos contratando. Não precisa mandar seu currículo, já tenho todos os seus dados. Simplesmente é esse. Mas, você acredita, eu tenho um amigo, Douglas, um beijo na sua alma. O Douglas, ele é publicitário. Ele é publicitário e pica, cara. E eu falo esse boca cheia porque ele é meu. E aí, esses dias, eu conversei com ele, eu falei, Douglas, você não acredita, cara. Eu tenho um filhinho de um ano e meio, né? Aí, eu disse, ele nasceu e tal. Vamos ver com a minha esposa. Pô, a gente teve carrega de bebê e tal. Da qual que tem que ver? Eu falei, ah, vamos ver um da Posto e tal. Desbloqueei no celular, entreguei no Google, carrega de bebê, Posto. Já estava lá. Falei, mano, Black Mirror. Falei, não, beleza. Esses dias, eu pegando, também falando, falei, pô, eu estava querendo ver o S20, o novo da Samsung, entenda, no Google, não chiquei nada. Agora, Samsung S20. Aí, eu cheguei para ele, eu falei, Douglas, essa porra me ouve. Ele falou, ouve, ouve. Eu falei, não, imagina, foi, ouve, não é? Não só ele. Lembra uma vez que teve um B.O. da Samsung, um B.O. da Samsung e da TV, uma TV que veio com câmera, tanto que o Power Twin. Mas elas ficavam te ouvindo. Você quer ver só? Veio com câmera? Olha só, o Samsung que vinha. Ok, Google, ligar a placa de gravação. Tudo bem. Ela está no lugar, menina. Ela está no lugar? A placa está na porta. Ela está lá fora, ela ligou, eu tinha esquecido de ligar. Voz, que é isso? O Google Rock. Cadê essa? Ali, ela, ali, em cima do... A gente só, olha. Lá da Pitú. Lá da Pitú. Ah, tá. Caralho... Não, você ligou o quê? A placa de gravação no ar, que dava a falar. Tem que ser no meio ativo. A luz da porta. Depois você vai ver lá. E ligou? Ligou mesmo? Pode ligar. Eu não acredito. Ligou? Ligou. Você é meio velho. Acabou de ligar. Para dizer que a gente está gravando lá. Na verdade, dá para ligar a TV, para ligar tudo. É, automatização. Você já tem ele, Safi? Tem, mano. Tem, a gente fala muita besteira aqui. Ok, Google. Quanto foi o jogo de São Paulo hoje? O jogo entre São Paulo, Futebol Clube e Santos, Futebol Clube, terminou empatado em 1x1. Puta bosta. Você está falando? Você está falando? Isso é o quê? Polintiano. Ou você? Ok, Google. Que ano foi o primeiro Mundial do Palmeiras? De 1951. Chupa, Corinthians. Chupa, Corinthians. Chupa. O Google Palmeiras. 2 Polintiano do Palmeiras do São Paulo. É, não é? Ai, ai. Você não tem medo dessa vida aí? Do que é, cara? A gente vive tanto com essas tecnologias na mão, cara. E eu, desde pequeno, você bota essas coisas, então é demigo mais. Não, mas esses dias eu estava falando com a minha esposa, né? Que nem meu filho, eu tenho um ano e meio. Vocês também têm um filho, né? Quanto é que tem? Eu tenho idade de seis. Que mentira. Eu acho que vai ter, tipo, muito carro elétrico, tá ligado? Você não pegou ainda, mas as meninas usam celular, sabe? Coisas que eu não sei. Exato. Muito mais fácil. Eu tenho oito anos, velho. Eu vou ter um argumento celular com quinze. Muito mais fácil que a gente. Aí que eu cheguei pra minha esposa, eu peguei e falei, não, o Bernardo vai ter só condições. Ela falou, impossível, você é louco. Ela falou, Lucas, os tempos mudaram. São tempos novos, entendeu? Eu acho que na época do meu filho, que tem um ano e meio, quando eu fazia 18 anos, eu achei, tipo, a maioria dos caras vai ser elétrico também, né? Ela tem a tendência. Eu acho que sim. Né? Agora essa porra de celular, eu não sei como é que vai ser. É, quando eu era mais novo... Porque o que tem pra melhorar? Eles tão voltando, né? Tão dobrando, que já foi a 10 anos atrás. Sim, é verdade. Eu pensava, quando eu era moleque, né? Eu via celular grande e tal, eu falava, putz, esse negócio vai dar tanto. Vai chegar uma hora que eles vão ter, tipo, duas dedeiras. Você coloca aqui, eu tô aqui. Porque eu não sabia pra onde ir. Pra onde ir. Aí agora a gente vê que ele aumentou. Tem a tela, a configuração... Agora é que nem vocês que quebram com o celular. Se o cara quebrar um flip desse, fodeu, né? Troca o celular. Hoje praticamente. Complicado. E como é que dobra essa tela? Ela é de coágico. É um... Ah, ela é de coágico. Uma membrana que vira. Porque a tela, na verdade, é líquido ali por dentro. Porque eles tiraram o víquido e colocaram coágico. É o tal do cristal líquido. Então eles ficaram mais baratos, então... Não, porque é mais caro que não tem escala. E o iPhone é toda essa porra, né? O iPhone é pica. É, né? O iPhone é foda. Você gosta? Eu vi o iPhone, cara. Essa Ferrari aqui é super... Essa é uma máquina baróquia. Eu já sou igual você. É, é sim. Mas assim, a Apple, eu gosto muito dela. Você sempre teve, seu iPhone? Não, a primeira fone que eu tive. Eu achei que o cara era o tipo de um fã de bola. Eu usava a Xing Ling até esse dia. Verdade, né? Chegou. Quando eu fui fazer o curso, na verdade, em 2012, eu passei vergonha. Os caras lá, velho, porque o meu celular era o único celular que parava. Aqueles paralelinhos. Eles montavam e desmontavam e toda hora funcionava. Mas isso aqui eu fiz um carro, velho. É, é. É, é. Mas é muito bom. Mas e aí, você percebeu a diferença mesmo? Nossa, isso é louco. Ó, como eu. Eu sou praticamente especialista nisso. É. Pra redes sociais o bicho é foda. É mesmo? Pra fazer Instagram, essas coisas. Então, cara, mas peraí, eu vou cortar pra você. Ô, vós, você foi num curso, né? Lembra que você falou pra mim que você vai da Samsung? Ele foi num curso de dentista, só de estética. E é foto 24 horas, né? E o cara falou, o ideal seria a câmera profissional, ó, assim, prolonga a vida e tal. Se você não puder, quando você erga a Samsung? Pra câmera, eu gosto muito, cara. Aí falaram, é melhor que o iPhone, ele falou, Samsung. Eu gosto porque libera muitas configurações. A gente não sabe mexer, mas libera. O iPhone é tudo bonitinho. Mas o iPhone embeleza mais a imagem. Já sai mais pronto, fácil. É, então, essa questão na câmera, o iPhone, ele perde um pouco pra, no meu ponto de vista, né? No meu conhecimento dele, em opções de câmera, ele perde um pouco. Mas, por exemplo, sabe quanto custou a máquina pra fazer edição de vídeo? É. Sabe, Alô? Tem ideia? Não tem ideia. Não tem ideia? A gente comprou a nossa ali, foi um pouquinho mais de 5 mil. Nossa. É, pra edição de vídeo, só pra isso. Um pouquinho mais. É, um pouquinho mais. Eu tenho ali, eu tenho ali, os caras... Quer aquele notebook ali? Não, o outro. O notebook, os caras aí, porque a máquina é boa. É, ali eu consigo fazer... Peraí, deixa eu ver, mostra aí. Aquele notebook. Ah, aquele bonitão, né? O universo carnaval? Isso. O famoso amavadão, sabe? O seu bom amavadão, né? Sei. Eu consigo ali fazer edição de vídeo, né? Captação de vídeo, edição de vídeo, tudo. Eu consigo fazer o canal do zero, até os 8 mil com ele. É, edita em 4K, não trava, não trava, não trava. Já travei em outras coisas, mas editando, não. O cara é top, caralho. É top, pica. Então, mas eu acho que também, aí, agora eu já vou sair um pouco das partes técnicas, né? Que nem o iPhone, se você pega uma blogueira, ela tira uma foto no espelho. O seu é o Pro Max. É? É um Pro Max. É Starts. É, ele é muito forte. Vocês sabem, Felipe? Tito? Sim. Mano, eu curto esse cara, velho. Pagaralho. Simplão, né? Pagaralho. E é rico pra cacete. E é bica. Muito rico. E ele pegou ele e falou assim, eu gasto muito dinheiro de boca. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque, como eu sou uma influência mágica, eu tenho que me mostrar pro tipo... Ele falou assim, viu, você acha que eu ando de jato por quê, mano? Quem paga o meu jato é os AdSense. Eu tô andando de jatinho, eu começo a fazer store. Postaram lá, as marcas me veem, pô, você não quer ser Patrício? Quero, paga, eu falei, cara. Eu conto, paguei o jato e ganhei uma lenda ainda, cara. É, eu já vi várias histórias. Do cara comprar uma mala de 20 mil, do cara ter um carro cara pra caramba. Eu acho que tem muita blogueira aí que usa esse celular sem saber da potência dele. Mas com certeza. A maioria. E quando lançou o 11, o Diplomax, o cara pegava o 7+, o 8+. O 8+. E tinha um vidrinho, uma mascarazinha, o cara colocava ali, colocava a capinha. Eu vi, mano, eu vi. E tipo, virava, né? E na foto mudava a parede. Exato, pulou a capinha, já era. E a câmera do 8 é muito boa também. A câmera do 8 é boa também. Então, eu vejo que todas as câmeras aí... O seu balcão é a voz. O 11. O 11. O seu é o 11. O meu é o Pro Max. O 11 Pro Max. O 11. É. Você vai comprar o 11? Boa nada. Saiu e me deu uns 4, 5 anos ainda. Tá financiado, né? Os anos de 20 vezes. Não dá pra comprar, deixa quieto. Mas é igual eu, mano. O primeiro que eu tive foi o S8 Plus. Aí, olha essa história, mano. Que história triste, cara. Aí tava com o meu celularzinho e tal, fui pra Argentina. Aí é só. Aí cheguei na Argentina, meus pais criam não sei na onde, fomos lá, fomos de metrô. E eu tava com uma calça jeans que o bolsinho dela era currinho. E o meu era o S8 Plus, entendeu? Meti ele ali, entrei no metrô. Pagodeiro, né? Com calça. Pagodeiro. O cara me olhando. Falei, filha da puta, ele vai me roubar. Moleque, cheguei, encarei ele. Sabe, tipo, me roube, vamos? Falei, vamos? Me roube. E ele me olhando. Me olhando aqui embaixo. Ele quer me sonar, mano. Ele quer me sonar. Tá na maldade. Pode vir, mano. Eu vou pegar esse boludo aí. Aí, o cara. Deixa eu te dar licença. Falei, beleza. Aí, eu olhei e falei, cadê ele? O Gil, o azareto. Fechou a porta. Meu pai, você é louco. Você tá me encareando, cara? Falei, filha da puta, ia me roubar, mano. Cadê o celular? O cara te roubou. Falei, irmão, quando eu mostrei... Cara, entrei choque. Entrei choque. Eu falei, você levanta isso aí, né, filha da puta? Aí, eu falei, mano, cadê meu celular, irmão? Cadê meu celular? Ele me roubou. Ele me roubou. Aí, nas pudrinhas, eu acho que falava, tomou no cu, né, cara? Aí, eu cheguei para as pudrinhas e falei, é, o cara me roubou, tá? Falei, não tem o que fazer, é assim mesmo, tá? Aí, beleza. Mas, eu estava voltando, né? É o último dia que eu estava lá em Buenos Aires. Aí, eu voltei. Aí, quando eu voltei, foi o Neck Friday. Aí, que eu peguei esse. Esse é o... Esse é o S9 com essa bagunça. Que foi em 2018, né, Jau? Acho que foi em 2018. É, daí cheguei na Fast Shop. Aí, aí, você tem tempo. Falei, o financiamento, como é que funciona? Quantas vezes? Quantas vezes? Acho que estava, tipo, 18, tá ligado? Falei, então, mais que 18. Mas, eu estava com o funcionário mais top. Só que o ruim do Android é que ele já para de atualizar, né, cara? O meu, ele já parou. Já parou. Dois anos. É, o da Apple também para, mas é um pouco mais... Não, o da Apple, eu tenho um 5S que ele atualiza ainda. 5S, eu acho que parou. Parou, parou agora. Parou agora? O 5S, o 6, acho que é o próximo. O 5S é o quê? 2014. Ah, é antigo, cara. É bem antigo. Eu lembro quando lançou ele. Essa porra aí, eu não vou utilizar mais o Android. Dois anos. Isso porque a Samsung ainda é legal, ainda as outras, é bem mais tempo. Verdade, cara. E a diferença da Apple para o Samsung também é o valor... Hoje, o valor das telas mais ronda mais caro, mas o mais antigo, até o... O 7, o 8 ali, que era baratinho. Agora você pega o S8, a tela dele hoje é de 2.000 reais. Você é louco. Você foi ver, né? É que eles não investiam em tela, né? Enquanto a Samsung já vem com o AMOLED, muito tempo. Aí demorou muito. Aí vem com o AMOLED e depois o quê? Do X, né? É, depois do X em diante. É, do X em diante. Tipo, 10. Mas então, peraí, deixa eu entender a parada. Você é Samsung. Você é os Android. Ele é os iOS. É. Você chega agora, né? Tá, mas se chega um iPhone, é você. Põe você. Não, na verdade... Não faz, né? Não faz. Na verdade, a gente não faz serviço. Vocês não fazem serviço? A gente pega, né? Mas não é a gente que troca. A gente não faz isso mais. A gente manda com parceiro. Nós temos a Flash Servidora, que é a loja que distribui peça. Ah, vocês distribuem as véssas? Isso, aqui sim. Aí temos a Flash Assessórios. Que é uma outra loja. Que é uma outra loja. Que é uma loja que vai no processor. O loja, o cara é grande, hein, mano? Por isso que é combado. Por isso que a loja que eu cheguei, tinha uma Land Rover, que deve ser, eu acho que, do Johnny, e a BM320. É, foi a babá que veio trazer a... O cara da babá, pô. Então, vocês tem a distribuidora e acessórios? A distribuidora a gente atende comerciantes, logísticos, técnicos, Brasil, autênticos. Brasil inteiro. Por via site. Aí, acessórios a gente pega, o supercarce São Vicente, é onde a gente atende o clube final. Mas vocês têm uma loja lá ou não? Vocês atendem os caras? Não, a gente tem uma loja. Ah, vocês têm uma loja lá? Não, já tinha uma loja lá, já tinha uma loja extra do... Campolim, do Campolim. Campolim, sim. É só vocês dois. Só, né? Só mais dois. Mano, que quebrada. Quebrada? Passa um dia na minha pele, na pele do Johnny? Doze anos dessa porqueria, já. Você sabe como é ser um empresário, pra mais se fuder essa história. É, eu tenho ideia. E agora, mas agora vamos partir pro seu lado. Agora eu tenho uma pergunta pra te fazer. Passa uma pergunta. Na verdade, até aqui não ia fazer pergunta, mas eu tenho uma curiosidade minha, que eu fico muito puto, você dentista aí, você médico, você que atende pessoas com a hora marcada, cara. Seu bando de filha da puto, me perdoe de te xingar. Atende na hora, cara, essas vagabundo. Você vai falar sobre o horário? Você vai falar sobre o horário? Fica o puto da vida, velho. Fala sobre o horário. Por que... Não sei se você atrasa, mas por que ele está atrasa a vida da gente? Porque eles são uns arrombados. Por que que agenda, assim, não vai atender no horário? Doutor Marcos, graças a Deus que o senhor entrou na minha vida. Não concordo com tudo que ele faz, mas graças a Deus... É médico ou dentista? Doutor Marcos, pô, aqui da... Da Virgínia do Paranema, é dentista. Não conhece. Conhece, boss? Não conheço. Não? E médico ou é dentista? Outra pergunta? Não. Não? Então, peraí. Não, peraí. Vamos por partes. Vamos por partes. Vamos por partes. A Jack. Atrasa o que é arrombado. Então, começa aí. Eu nunca atraso... Ó, desde 2013, que sou formado. De 2013 pra cá, cara, que eu atrasei o máximo foi 30 minutos, umas duas ou três vezes. Porque o que que acontece? Eu não tenho secretário. Eu sou sozinho, velho. Eu que atento, eu que esterilizo, eu que preencho guia, eu que marco consulta. Só que assim, eu tenho um toque, que eu sou muito planejado e organizado. Uma empresa, eu sou idiota. Então, eu sou muito planejado e organizado. Se eu fuder uma vez, o cara já vai me ver como um cara fudido e não vai mais lá em mim. Então, assim, por exemplo, hoje o mundo chegou lá. Pô, Lucas, quero fazer um orçamento. Faça um 15, 20 minutos só que vamos separar uma hora. Legal. Foda-se. Aí o Joe chegou lá, Lucas, quero fazer um canal. Ah, vai demorar uma hora. Vamos separar uma hora em mim. E a gente nunca sabe o que aconteceu, né? Exato, mano. Exato. E eu sempre chego uma hora antes. Então, por exemplo, se o Joe tem que consultar às 8, às 7 eu já troco. Por quê? Eu tenho que ligar a cadeira, eu tenho que ligar o compressor, eu tenho que ver se está funcionando tudo. Eu tenho que ligar o notebook. Vou dar uma dica pra você. Dê. Um dia que eu tenho que marcar às 8, você pode chegar às 10. Aí é ele que é trânsito. Agora é eu. Vamos fazer uma reclamação. Porque eu não sei que vai ser esse canal. Eu não sei, mas eu chego no horário. Cara, eu chego, eu chego. Eu tento, na verdade, não sei o que chega no horário. Ó, a pastiazinha que estão assistindo aí, se a pessoa consulta é às 10, não adianta chegar às 8 também, viu? É, difícil, né? Comprar. Pelo amor de Deus. Você está nas 8, você quer saber a verdade, né? Não, é verdade. Porque assim, ó. O médico... Hoje já melhorou bastante, né? Alguns consultórios que... Por exemplo, o Dr. Marcos, a gente marca coisas às 17 horas. Ele dá até às 17 e 10. Se eu não chegar às 17 e 10, já perdi a consulta. Vem o próximo. Mas, por exemplo, a minha esposa, esses dias, ela foi num consultório médico, era às 10 e 20. Era 20 pra meio dia, eu não tinha sido entendida. Ela saiu 20 pra meio dia, ela foi atendida, tipo assim, 11 e meio. É convênio? É convênio? Não, mas não era num... Não, não era num convênio, não. Era num consórcio participativo. Então, cara, eu acho... Muita falta de sacanagem, é muita falta de sacanagem, Paulo, né? É, 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 é bem isso. É... Você perguntou se médico... É dentista. É sério, né? Ou se o dentista é médico. Ou não. Não, porque tem esse dilema, né? Médico, é dentista, é diferente. Não, é diferente. É, é diferente. É porque o atestado de dentista não valia na empresa, né? Pelo menos ela não trabalhava, não. Não, não. Fala qual que você interessa. Vamos chamar o Celso de sua mãe. Não, eu quero fazer barra pra comigo. Foi em 2008, foi em 2008. Eu não vou falar aqui os negócios, né? Eu não vou fuder vocês, cara. Já tô louco pra falar daquele convênio lá. Não, não, não falem o Celso de sua somada, porque a nossa área de salário também é meio complicada. Eu sei, é tal. É melhor. Vamos só falar do horário. Melhor. É... Odontologia, 4 anos, mais 2, especialização. Certo. Ah, Lucas, mas é perigado fazer esses dois? Que nem medicina, é 6, mais 2. Então você estudou no nível de 2008, 2007 ou 2003? Não, de 2009 a 2009, 10, 11, 12. Só nos falamos oi, então, que eu estudei lá nesse período também. Só até à noite. Sou formado em logística. Gestão de logística. Esse período? Esse período de 2010 ou 2011? Você teve algo com a Mazé? Como? Mazé? Não, não sou eu com o Mazé. Não, quem é? Mas era uma loira? Não. Não, era uma morena. Não, mas ela tava tipo umas matérielúteis. Não, não, não. Matéria de hoje era contabilidade. Pra mim. Português tem a ver com quem? Luiz Fernando? Ah, cara, eu não lembro muito dos professores, não. Não? Eu lembro do Salmazes só. Puta, professor, toma. É que se você fosse... Se você fosse... Se você fosse... Se você fosse... Saúde, é tudo... É, eu não cruzava os professores. Mas eu estudava à noite, lá, não. No período da noite, não. Não sei se era o mesmo período de você. É, o vosso é integral, né, vosso? É, o vosso é integral, né, vosso? É, o vosso é integral. É, o vosso é integral. É, e eu era bolsista pra ONU também, então eu era meio... Na época, bolsista pra ONU, os caras eram os... Como é que eram os excluídos da galera? Os caras se achavam excluídos, né? Eu estava... Eu comecei assim mesmo. É, não, mas o pessoal, na verdade, eu não tava nem aí. Eu cagava pra isso. Tinha gente que tinha vergonha de falar. Os caras não falavam. Foda-se, cara. Eu acho. Falam por quem tá pagando, ué. Eu acho que eu fui bom e passava. É, exatamente. Eu tava conversando com a voz hoje. Eu tava conversando comigo, meu, o Fábio, que também é dentista e ele é consultor da Colgate. A verdade hoje em dia é uma moça. Não serve pra comer nem uma. É, eu me formei e nunca usei... Cara. Eu não trabalhei na área, né? Cara, fiz o especial de um dia das crianças. No Little Paul. No Little Paul. O loco, no dia das crianças, no Little Paul. No Little Paul, mano. Viajando. No... No Bar. No Arequim. Fiz o especial de um dia das crianças. No Arequim. Chamei cinco filhos. Gravei com duas. Aí gravei com mais duas. E gravei com uma. Né? E aí eu chegava pra participantes e falava. Você quer ser o quê? Youtuber. É, botou. Aí eu pegava e falava. Pô, antigamente você fala. Ah, cara, isso é advogado. Quer ser grego. Quer ser médico. Veterinário. Exato. Agora hoje em dia não. Youtuber. E aí você quer ser nosso porcaria. Sim. Os Felipe Netos da vida. Entendeu? E essas são as etapas. Na sua, não foi o Felipe Neto? Não, não. E aí vai estar no Jacare Elvis. Então ele vai. Aqueles desenhos repetitivos. Loopy eterno, tá ligado? O Felipe Salva. O Felipe Salva. Então eu acho que assim, irmão. Cara, eu acho que vai chegar uma época. Que faculdade. Mano. Não vai servir minha porra nenhuma. Sim. O conhecimento que eu adquiri lá foi muito bom. Na época eu já meti logo o representante. Eu sou meio louco. Já entrei logo até o representante. Corajoso. Já estaria aí. 120 pessoas na sala. 120. Só que eu ganhava dinheiro. Não era besta, né? A gente acabava de conversar com a obra. Era a grana. Eu era bolsista. Não. Eu era bolsista do ProUni. Não pagava faculdade. É aí que entrou o Johnny. É. Aí eu... O que acontece? Eu era responsável por receber as horas complementares do povo, né? Lá você fez... Nossa. Você lembra disso, vós? Horas complementares. Então, só que... Muitos atestados falsos. Empreendedor, cara. Eu era empreendedor, né? O que eu fazia? Eu recebia as horas da galera. Olha o... O Regis, o professor Regis lá. Eu disse aí. Nossa. Eu terceirizava por minha irmã. A gente pegava, a gente fazia o resumo do resumo. Eu dividia com ela meia-meia o valor. Era um real por hora que eu cobrava. Horas shares, impressões, alienações. Em vez de eu receber o trabalho e mandar pra galera direta, eu falava... Eu recebia pra mim no meu e-mail. Daí eu criei um grupo no Hotmail na época. Porque na nossa época não tinha. Não tinha, não tinha. Aí o que eu fazia? Eu já copiava o e-mail e mandava pra galera. Eu falava, pessoal, se vocês quiserem já receber a postila, já postilado, prontinho, encadernado, só dá um ok pra mim. Vixe, cara. Entendi demais. Verdade. O povo ia pro bar da Unip. Eu tenho uma facilidade com... Eu peguei, não sei, cara. Eu dei sorte, não sei, com o Word. Eu peguei uma aula do professor explicando. Eu falei, putz, esse negócio é fácil. Dominei ali, parte do TCC. De fazer toda a preparação do TCC. É, a BNT. CRI. Ah, mas só que na época era muito burro, cara. Com a prova cinquentão. Pra fazer. Formar tal trabalho. Só que em dois mil e quatro, em cinquentão, já era dinheiro. Então depois você ganha uma grana lá. Com lanche? Eu não ia pro bar, né? Enquanto os caras estavam no bar, eu tava estudando. Caralho. Aí o que eu fazia? Os caras vinham falar pra mim e falavam, ajuda a me fazer uma coisa. Ajuda, é tanto. Mas o cara vai no bar, paga seis contra a época. Será que eu dou uma cerveja, eu não ia me pagar. Eu falei, você tem dinheiro pra estar no bar, você tem dinheiro pra me pagar? Sim. Aí o último TCC que eu fiz foi num carinho que tava na nossa sala. O Silas, o neguinho lá da... Ele trabalha na... Não sei se tá na case, ele trabalhava na case. Ele era... Trabalhava na logística lá. Aí ele tava com a galera fazendo, eram seis pessoas. Ele falou, ô, Baldan, que é meu sobrenome. Pô, faz pra gente aí, o TCC. Eu falei, tá, faz. Não, eu falei, na época, eu falei, eu não faço mais, não tenho tempo pra trabalhar. Eu aposentei dessa vida. Não, ele não faz aí, faz aí, faz aí. Falei, mano, tá bom, vou fazer. Aí eu peguei um dia e fiquei até uma hora da tarde fazendo. Aí eu peguei e falei pra ele, ó, tá pronto. Ah, beleza, quanto que é? Trezentos. Mas por que trezentos? Falei, ó, porque é o seguinte, fiz um cálculo, falei, ó, trabalho tantas horas, meu dia dá seiscentos reais. Mano, o cara já acha que tem aqui. Lógico. Falei, eu vou comprar metade do meu domínio de trabalho, porque eu mereço. Não, mas aí é caro, tá, não sei o que. Eu falei, ó, isso é só em seis, cara, você tem que plantar o cadão, paga, senão você acha quieto. Caralho. É lógico. Ué, é minha hora, cara. E o cara insistiu, eu falei, você que insistiu pra mim fazer? Mas você se formou com ele, Johnny, ou não? Eu larguei a papelagem, não é pra mim. O Johnny começou a ir para o outro. Mas começou a ir para a classe. Não, outra coisa. Depois. A minha era fácil, eu nem caderno levava, pra você ter ideia, cara. Não, logística, aqui, eu trabalhei na área seis anos, né, então... E a gente sabia o esquema. Já, o cara falava de Inverhaus, o cara é quatro, uma porra, tudo, eu sabia quase tudo lá. Mas só, mas só na contabilidade, porque eu me fodi, mas se eu soubesse, eu não tinha nem pras aulas. Mas faculdade, você tem que ser pilantra, velho. Porque se você não ser pilantra, você vai tomar no cu, cara. André. Cara, aí eu preciso de coisa demais, né? A gente tinha aula de pediatria lá. Ah, se a professora era um capeta, velho. E você sabe que era um capeta, você sabe. Aí eu peguei, eu precisava, tipo, de sete pra passar. Eu falei, nossa, tô tirando um, dois, esquece, vou repetir, vou repetir. Aí cheguei, falei, vou repetir. Aí chegou eu e um amigo meu, com esse protético, que eu tava comentando com vocês. Aí ele também precisava de sete, falou, Luca, nós vamos repetir. Falei, vamos, falei, e agora, mano? Aí tinha um professor lá, que ele era meio... Aí eu cheguei pra ele e falei, senhor professor, negócio seguinte, não vou passar aí na matéria e tal. Eu e ele, ele ficaria de coitadinho, assim. E ele era pra UNE. Ele ainda podia dar desculpa, que ele ia perder a bolsa. Sim. Aí eu cheguei e falei, então, meu senhor, só que assim, meu sonho é fazer especialização em cima. Olha, só ganhou. Poder fazer, porque... Aí, não vai dar. Como tá chamado? Pergunta. Seu neguinho é? Aí você... Tá bom. Guardou no janeque. Quantos precisam? Três, sete. E você? Pergunta do meu amigo e tal. Você sabia disso aí? Eu procurou saber quem pagou isso aí. Aí, beleza. Aí comecei a fazer a prova, falei, nossa senhora, eu vou tirar um... Bomba. Não sei de nada. Aí a gente foi jogar futebol numa amiga nossa, que é a Inna, a Priscila, que ela tem uma quadra aqui na... Ai, naquela que vai pro Shop Cidade atrás, tá? Olha isso. Atanás. 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 Na Atanás, ela tem uma quadra ali. O teu salão de festa? Isso, é dela. Cadê o Heitor original faz anos, mano? Priscila. Não, não, não. Eu jogava bola lá, cara, isso aí é mais de dez anos, eu peguei o Heitor original e não paguei até hoje. Faz tempo, hein? Verdade. Fiquei com vergonha de lá, você acredita, mano? Como é que é o nome do Marinho da Priscila? Você lembra? Com o Marinho dela. Com o Marinho dela. Com o Marinho dela. Eu não lembro. Olha, tá aqui, mano. Porque lá, naquela área toda ali, acho que era do pai dela. Exato. Aí é isso aí, mano. Isso aí. Que fiscina. Tinha caralho pra dar. E na sala loja do meu bolo. Aí, começando a internet naquela época, os caras, mano, saiu a nota. Tipo, tinha gente que tinha celular com 3G, tinha gente que eu não tinha. Aí, eu acho que eu peguei da voz ainda. Falei, mano, impeça o celular aqui. Pum, sete. Falei, mano. Aí, o meu amigo também tinha o sete. Falei, beleza. Sou o professor. Daí, outro dia, a gente foi na faculdade. A gente foi na faculdade. Aí, chegou lá, dê. Oi, meninas. Falei, mano. A inscrição tá aberta, viu? Falei, ô, professor, vou descer lá. Nunca mais. Mas tem que ser pilantra, velho. E a história minha, professor de inglês. Eu fazia da... Como é que era o nome da gente? M-M-Pompa, né? Aqui na Itamogu, na época. E tinha o professor... Ele já meteu, olha, pode que esse é dele. Eu tinha um professor... Como é que é? Homem. Não, não é homem. Ah, é de G-B. É, é de quem mais. Ele era aí, é quem mais é o... Aí, um dia, a gente tava lá no Cyber, e vocês já tinham, né? A época do Cyber, não é que eu gravei, ó? Não, só a casa. Foi na minha casa? Pode, só a casa. A gente tava aí, cara, puta, não. Era foda. Nossa. Aí, conversava com o cara era MSN. A gente é meio inglês de pequeno. É, desde muito velho. É, eu ia perguntar qual é a gente é de 96. Aí, começava a trocar ideia com ele e tal, e o molecado, eu falei aqui, viu? Esse cara é afim de mim. Eu falava pros caras. Falava, quer ver, ó? Comecei a trocar ideia. Na época de MSN, hein? MSN. É. Aí, eu comecei a falar pra ele, que ele ia esquentar o negócio. Falei, vai, não sei o que. Falei, ô, mostra a Buda pra mim, hein? Mano, o cara tirou a Buda peluda e colocou na webcam. Mas, mano, por isso que eu acho, eu acho que assim, na época da minha escola, quando eu fiz o ensino médio, em 2005, 2006 e 2007, não, em 2006, 2007 e 2008, eu tava na FEBEN, Terrível. Você acha, mano, naquela época, que eu acho que tipo, era roots mesmo o negócio, hoje em dia é muito, sabe? Tipo, esses dias eu atendi um moleque, o Enzo, os Enzo da vida, a leva, meu enteado, meu sobrinho, meu, quem mais, tem o meu vizinho, qual Enzo foi? É tudo Enzo ali, aí eu peguei e falei, tá, Enzo, beleza, beleza, tá, e aí, como é que tá, é, tá, Enzo, tá, e aí, vocês não zoam lá? Aí, eu falei, não, vocês não ficam zoando um com o outro, dando tapa na hora? Eu falei, não, se zoar o professor, nossa, você é louco, eu fui no barato de retoreto. Eu falei, mano, eu falei, que porra é essa, cara? Mudou muito. Mudou muito? Então, eu acho que hoje em dia tá uma coisa muito... A gente vai ser piorar, né? Na escola eu colocava giz no sino pra fazer fumaça. Verdade, eu vou meio extintor já, da escola, sabe? Eu vou contar um segredo, se vocês quiserem ir embora, vai entrar de ferro no filme da escola, acaba a energia. Então, eu ia falar, eu nunca fiz, mas eu já vi fazer muito isso. Quando eles jogaram, batendo os dois fios, dá curto e desligo o transformador. Você tá me entendendo, mano? Tipo, hoje essa molecada, é por isso que, sabe, mano, qualquer porra aí, sabe, do Nutelinho, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo. Cara, né? Tudo fã do Johnny, tudo fã do Johnny. Quando o Nicolas que a gente dizia. Cara, se a gente for contar isso, não conhecia esse maluco, ele é muito louco, ele é chapado. Muito louco. Então, se a gente for contar a história, assim, de vivência, a gente vai ficar o dia inteiro, a gente vai falar, né? O dia inteiro, o dia inteiro. É que eu nunca perdoa a gente a coisa com vocês, porque vocês vão ficar lá. Vão ter que fazer. Tem que fazer, aproveita lá. Exato. Mas vamos voltar no horário do dentista lá, que tem tudo. Então, assim, ó, pessoal, não tem, eu não vejo problema nenhum em atrasar um pouco, tá? Eu respeito muito cada um, não julgo o atraso de cada um, acho que cada um tem seus motivos pessoais, acontece. Cara, mas tenta na medida do possível. Exato. Na medida do possível, tenta atender próximo do horário, pelo menos, porque a pessoa tem compromisso, pô, o cara marca, ou ainda mais hoje, que a vida é tão corrida. O cara marca às 10 horas, você, de repente, ele marca às 11h30 com outra pessoa, porque ele já sabe que vai atrasar. Você atende cada um e meio, o cara fica puto. Daqui a duas semanas eu vou no cardiologista. Só que eu troquei o cardiologista. É, porque eu troquei de condele. E é o mesmo cardiologista que a minha mãe e meu irmão vão. Eles falam, Lucas, isso tá tarde, eu vou se calar. Ah, é. Eu falei, por quê? Ele falou, porque ele vai me olhar uma hora e meia, Deus vai te chamar, cara. Aí, o que que eu vou fazer? O cara é bom? O cara é bom. Se eu comer o topo dele, ele vai me tomar no cu. O que que eu faço? Eu fico refleto do cara. Uma coisa que eu falo muito com a minha esposa, uma dica até para os profissionais de saúde aí, que, não de saúde, mas profissionais que trabalham com a hora marcada, né? Até fala, eu e o Johnny falamos até para as pessoas que atendem a gente aqui, ó, uma dica boa. Cara, não tem problema em cobrar caro. Não tem problema em cobrar caro. Só que faz o serviço certo. Exato. Atende no horário. Exato. Nós tivemos, cara, problema aqui, ó, se a gente, você tá vendo isso aqui lindo agora. Você precisa ver no começo que eu... Eu, eu... Prestador de serviço. Verdade. Ah, não, aí... E o Johnny é isso aqui, ó. É outro podcast. E o Johnny, você tá vendo ele aqui, você vai ver, amanhece o mundo, acaba, ele vai estar assim. Eu vou estar, eu vou estar enganando os cabelos, eu fico puto da vida. Mas é igual a minha vossa, cara. Eu fico na vossa, cara. Eu fico na vossa, cara. Cara, o Johnny é muito amigo meu, mas é um caipora, cara. Eu fico louco também. Entendeu? E assim, vai. Então, eu acho que o cara não tem problema com a obra ou preço, cara. A gente nunca... Eu e o Johnny somos pessoas que a gente não reclamam com o preço, mano. A gente acha ruim que o cara não entende. Mas por que será que os caras fazem isso, cara? Mas eu fico pensando assim, olha, ou estão muito ricos, ou estão muito tranquilos. Exato. Então, eu também penso nisso, cara. Porque a gente pede fazer um serviço, um serviço básico, cara, que cobrou mil reais. Beleza. Vai demorar uma semana. Tá ok. Vai dar pra ele ganhar um dinheiro, vai fazer o meu serviço. Cara, demora um mês, três, dois meses. Mil reais a semana, né? Porra. O salário mínimo é mil e cem. Não, fora dentista, eu não sei quem ganha. Gente, eu tenho que cair morto, cara. Só um coitado. Mas vocês estão me entendendo, cara? Aí eu pego... A gente também é mesmo, a porra lá, cara. Também é foda. Eu pego e falo, pô, a gente mandou o cara vir hoje, simplesmente ele não aparece. Ah, você não tá reformando o seu apartamento? Se você não copia, é o que você tá passando, né, cara? Tá ferrado. Nós temos muita ideia pra trocar em fundo, eu já passei duas vezes por isso. Mano, qual que é a sua fita, cara? Não dá pra entender. E é todos, aí a gente fala, não, mas é um... Aí você tenta com o outro. Mano, eu vou salvar um cara aqui. Um cara eu quero salvar e eu quero deixar bem claro. Eu tenho uma propaganda pra ele aqui, que é o Fábio do ar-condicionado. Pensa num cara top, ó, o Fábio, o cara é foda. É? O Fábio, como é que eu vou fazer? Ele abre. Você me pegou agora, hein? Eu vou colocar, marca aí, ô, Kaique, lembra de marcar o Fábio, cara. O cara dizia, o cara falou, ele vem, marcou, ele vem, o cara... Beleza, aí beleza. Ó, que nem, aí a gente pegou, começou a reformar um estúdio lá, beleza. Só que vocês vão ver, ó, o meu estúdio é na frente do meu consultório. Você abre a porta do um, você tá no outro. Aí eu peguei, né, falei assim, pô, já que eu tô mexendo aqui, não mexendo no meu consultório. Aí eu cheguei pros pedireiros lá e falei, ó, vamos criar um cômodo novo, uma cozinha. Porque eu fico muito lá. Então, que nem, às vezes eu almoço lá. E eu não tinha cozinha, farmacenada, balabouça, tava lá no banheiro. A gente também não tinha crema agora. Então, beleza, vamos criar cozinha, avô. Aí eu cheguei pra ele e falei, sim, volta... Aí eu cheguei e falei, ó, Valdemir, quando você for quebrar as paredes, me avise. Porque eu tenho que cobrir a cadeira, eu tenho que cobrir os meus materiais que vão me expostos. Ah, Lucas, tudo bem. Nunca vai esquecer, era dia das mães. Chegou a não quebrar. Não, eu cheguei na minha mãe no domingo, o meu pai, viu, tava quebrando lá no seu consultório. Falei, como assim, amanhã é oito horas e meia, eu vou atender. Aí eu me disse, pô, você quer aparecer lá? Eu falei, não, você fica quieta aí que hoje é dia das mães. Você não vai fazer nada. O outro dia me acorda, quatro e meia, Lucas. Permutinha de Superman, regatinha de Superman com o pijaminha de Crocs. Cheguei lá no consultório. Falei, mano, que porra de porra. Vai que eles patrocinam, vou deixar aqui, rabibas, rabibas. Rabibas. Se alguém conheceu o dono do rabib Sorocaba aqui com o meu nome do rabib. Marque ele aí. Marque ele aí. Dá um salão mesmo. Aí eu sei que eu peguei e falei assim, porra, cara, por que que você não me avisou não? É, porque eu tive que vir aqui e tudo mais e tal. Eu falei, Valdemir, olha a porra que tá aqui, cheio de boca. Aí, resumindo, eu não sei se eu ligava pro cara e desmarcava, que é uma coisa que eu odeio, porque não tem nada a ver com os meus problemas. Aí que eu peguei, acordei quatro e meia da manhã, cinco horas da manhã, tava lá com a mangueira, com a consulte. Abou tudo. Aí tomei banho lá pra vir poder atender às uixas, cara. Ah, é. Então, isso que eu não consigo entender. Não dá. Pessoal de serviço, não sei se é só aqui, sabe? Acabou, no lugar de rua. Eu acho que não é. Eu tô no Brasil inteiro, cara. Sabe, é o Brasil inteiro, sabe? Aí você pega e fala assim, mano, daí foi o que o Edmundo falou. Não, foi você. Você paga o valor que tem que pagar pro cara fazer bosta? Ah, mas se fodeu. Já você tava me contando o apartamento dele lá, mano? É complicado. Eu tomei já. O apartamento, caralho. Olha, teve um dia que eu sentei no apartamento da minha esposa, eu chorei. Verdade. Verdade. Eu tenho feito muita merda na vida. É, eu não sei se... Que castigo, Jesus! O Edmundo é aquele cara que se viu, assim, ele fica curto. Então, o que se tiver que acontecer, vai acontecer com ele. Vai acontecer comigo. E acontece. 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 Cara, eu tenho problema com alinhamento. Jura? A menina, a menina foi lá, né? Ela falou assim, ó, eu não vou fechar a minha espira. Tem que contar. Cagado de fome. Ela falou assim, ó, vamos fazer o móvel de madeira. Ela falou, vamos fazer fechamento em cima de madeira, porque eu vou ter que usar um MDF. Vai ficar fora de... Ia ficar tudo listradinho assim. Não, não tem que ver, gás. Gás. O outro tem que ficar ao contrário. Ela falou, vamos fazer. Aí ela fez tudo branco em cima e tava embaixo no fogão, na última parte, cara. Era tudo listrado no sentido horizontal. Ela colocou vertical. A hora que eu vi aquilo, cara. Acabou com a minha vida. Cara, eu fiquei muito puta, porque ela já não gastou nem cima. Por que que foi errado embaixo? Aí eu perdi a paciência de madeira. Aí eu fiquei muito puta. Mas aí o que você fez? Aí eu mandei pra ela, falei, viu? Vai tomar um suco de caju. A vontade foi essa. Não, pior que eles fizeram dois apartamentos pra mim, porque a minha mãe mora. Cara, até hoje ficou lindo, maravilhoso, excelente. Tá lá, top, deu um probleminha. A garantia deles foi, cobriu, resolveu. Só soltou um negócio e prenderam. Mas já no que eu moro hoje, fizeram... Puta, cara. No final, devolveram um par de dinheiro pra mim. Não, eu falo. Que não me aguentaram, porque eu até eu formentei. Os mais filiados da puta são dentista, advogado e mecânico de carro. Nossa. Porque o que acontece? Essas três profissões fazem algo que você não sabe completamente. Dentista, abre a boca. Você não sabe o que é a condição de vida, seu amor. Advogado, ah, eu elei que é do processo. Você não sabe nem nada de lei. Mecânico, então, fodeu. Carro, se ele falar... Se ele chegar e falar, nossa, se você não mudar isso aqui, o carro vai capotar, cara. Você vai... Então, são os caras mais lazarentos, cara. Mas é mesmo. Porque não vai advogado. Você tá entendendo, cara? Sabe? Então, aí eu pego e fico puto na vida, Guilherme. Eu fico possesso, cara. Possesso com essa pilha. Entendeu? Mas advogado já é queimado de nascença, né? Não, advogado já é queimado de nascença, já. O doutor Ricardo, eu gosto dele, o doutor Ricardo, ó. Opa, você vê, gente boa. Ele vai vir aqui também, muita gente boa, né? O doutor Ricardo é... Motoboy, vida louca e... Bem bom, advogado. Bem bom, advogado. Muita gente boa. Mecânico bom. Piqueira, adoro, alemão vidro, só. O alemão vidro, adoro, do prédio aqui. O Piqueira trabalha com ele, cara. Puta, que é o porrido. Que cara... O cara é zica. O cara é foda. O Piqueira é da hora. Mas eu acho que ele é bom porque ele não trabalha na rana. É. Ele tá... Não é ele lá. Ele tá mecânico, né? Ele faz bastante coisa. Mas, puta, cara, eu tenho um Corolla, né? Você vai levar na Ramirez Dias, o meu Deus do céu, hein? É, os caras acabam a pesadinha. Jora? Leva pra ir lá, cara. Ele faz um tempo da hora. Serviço chique e não cobra tão caro. É, mas igual o meu amigo hoje. O Cacau, o Cláudio. É, o Cláudio, que foi lá falar sobre concurso. Hum. Você entendeu? Ele tem um golzinho. 2012, 13. Pelado o golzinho dele. Não tem nada. Aí, o mais basicão. E Ana com o golzinho até hoje. Aí ele pegou, esses dias fazendo uns barulhos e tal. Ele chegou lá na oficina lá. Uma famosa, grande. Aí os caras falaram. Olha, meu amigo. Quatro amortecedor. Quatro pediu novo. Seu freio tá indo pro saco. Seu câmbio. Inclusive, eu tô a peta. Também quiser me dar carona hoje. Viu, Johnny? Aí ele chegou e falou assim, viu? Troca. Que você vai... Você tá com um risco pra mim, cara. Se eu adivinhar, ele foi na autozônio ou foi na... Bom, no pneu. Nenhuma das duas. Não pode falar mal, né? Desculpa. Ele foi numa mais antiga, que fica fazendo propaganda em rádio. Sabe? Sim. Não é, João? Sim. Tá bom. E aí... E lá, eles são filha da puta. Porque eu já gostei lá também, cara. Aí eu peguei e falei... Zé do céu. Foi vizinho por anos o chefe da oficina lá, pô. É? Aí eu peguei e falei... Zé do céu. Se eu mando arrumar, ele falou a Plens. Ele já me falei... Plens, manda aí. Vou fazer o quê, cara? Assustou, né? O cara assustou. Se o cara tiver um filho, então o cara manda trocar o carro. Manda! Eu falei... É, o primeiro que eu consigo fazer. Os pneus eu tinha que ter comprado lá. Se eu tinha que comprar fora. Exato. A segunda coisa. Vai fazer o orçamento em outro, mas vai ser isso mesmo, cara? Nunca vai de cara. Nunca vai de cara. Se eu não tenho alguém, a gente não pensa, né? Exato. É difícil, mano. É foda, cara. É foda. O cara é complicado. O que aconteceu com você? Eu vou comentar em detalhes. Pra começar, então, a Vera Cruz. Já se fodeu, eu recebo pra cara. Mais do que eu. Ele não entra. Deu mal nela. Ele não entra no roubo, pô. Como é que vai entrar o mito somente no carro? Peraí, gente. Vera Cruz e a grandona da Hyundai. Uhum. Possa, você gasta uma fortuna. Carita. 200 mil cabalos só. 404 reais eu tô mexido no tanque. Eu fiz até um story no Instagram. Mexi o tanque ali. 480 reais. Não, 404. 404. Calma, é menos um pouquinho. 70 litros. E o tanque durou quanto tempo você é, mano? 10 dias. Mano, você gasta um salário mínimo. Gasta. Tô vendendo, tá? Quem quiser comprar. Boa família, parabéns. Cara, puta do carro. Pica, o carro é toque. Não, o carro é toque. Mas é que antigamente valei a pena. Hoje já não vale mais. O carro é bom. É o melhor carro do tipo. Coatendo os outros. Você pega impressão, não é bom. O cara pra mim ter. Hoje, hoje eu, aí a impressão. Aqui não cabe. Hoje eu andei na frente da minha esposa. Pra mim entrar no carro, eu tenho que pôr a perna. Aí eu abaixo. Porque não cabe no carro. Isso é incrível, né? Nossa, aí você põe uma perna, aí você abaixa. Porque se for entrar direto, eu bata a cabeça. Foda, né, cara? Vamos brincar. Aí tem que ser carro grande, infelizmente. Mano, é foda, cara. Não tem muito o que falar. Só é foda. Mas a lei, apesar de a gente ter criticado muito os prestadores de serviço, também a gente erra pra caramba, né? A gente tem também que reconhecer que a gente só não pode cobrar, né? A gente também fala em pedidos que comprou com os clientes, né? Que a gente dá uma falhada com os caras também. Não quer, mano. Os clientes a gente também... Os clientes a gente dá uma falhada, uma atrasada no motoboy, né? Que a gente acaba ferrando a vida dos clientes aí. A gente também erra, cara. Eu já fui entregar de carro, no Eden, na puta que pariu. Vixe, muitas vezes. A gente esquece de mandar. Agora também é menos quem tá mais automatizado. Mas no começo era foda, cara. Mas, mano, mas tem muitos planadores aí, cara. Que nem esses dias. Precisava levar um serviço. Lá pra uma menina X. Era uma plaquinha de clareamento. Aí, ah, Lucas, eu não consigo me pegar. Aí, vamos lá, vamos lá. Eu falei, tá bom. Aí, o meu amigo chegou e falou assim, pô, se você precisar, chama o meu filho e tal. Não sei da onde. Eu falei, beleza. Chamei o filho. Eu falei, quanto que é? Daqui até ali. Tipo, cinquenta reais. Não, cinquenta. Eu acho que cinquenta pau, cara. Aí, eu falei, beleza, pago. Qual que é o seu pix? Pum. O Léo tava se matando. Verdade? Doido pra comer o esqui, ninguém me olhava pra ele. Destrossado. Já comemos umas de queijo, umas melhoras. Vocês pegam aí o resto. Viu? Aí, peguei depois que eu peguei o cinquenta pau. Aí, a minha esposa é toda, toda, cara. Aí, ela chegou e falou assim, tem que dar errado, não sei qual, não tá. Abriu o Uber, tem aquele, como é que é que você falou? Box? É box, né? Não. Gift? A gente tá usando esse Uber aí, de vez em quando. Flash. Flash. É. Pra você levar pequenas encomendas. Sim. Fiz a simulação. O ponto que ele pegou, ele ia deixar em doze. 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 Eu peguei, esse Uber, filha da puta também, que a gente quer ajudar e o cara não ajuda nós, velho. Eu vou definir ele, velho. Uber é muito barato. É, o Uber é barato demais. É muito barato. E motoboy ganha menos ainda. Nem motoboy é caro, né? É caro. Mas eles não devem ter. Então, eles acham que ganham no total, porque se for fazer uma viagem dessa, vou pagar a gasolina por esse juros. Mas, não, o Uber não vai ter prejuízo, quem vai ter é o cara. Não, o Uber não vai ter o motorista do aplicativo, não o aplicativo. E você vai ter prejuízo. O aplicativo, se for um real, só que ele está instalado no cenário do cara, ele vai ganhar vinte e duzentavos. Então, foda-se o cara, né? Tá, é. O Uber não ganha no total, porque se tiver uma viagem dessa, vai estar no pedido. É, que nem se você, seu escritório, lá, seu consultório. Você coloca a voz pra trabalhar pra você lá. Você fala, ó, todo trabalho que você fizer aqui é vinte e cinco por cento. Só que só do lucro. Não importa o custo seu. Sim, sim. Entendeu? Aí, aí que é foda. Sim. É, na verdade, é do bruto, na verdade. Não é só do lucro, na verdade. É do todo. É, do todo. Você vai ganhar, você deu, assim, você teve um custo, sei lá, foi cem, custou cinquenta, é vinte e cinco pra cada um, porque ele é vinte e cinco por cento. Ah, entendi. Então, o Uber, o cara que é o motorista do aplicativo, ele tem que se virar pra fazer o menor custo possível pra ele poder ganhar alguma coisa. Eles têm umas metas lá, né, não sei quantas viagens, pra poder ganhar um X. Então, eles se matam o dia inteiro pra poder fazer isso aí. Nossa, é muito bom. Eu acho muito bom. Mas também é muito bom, né. Mas viagens aí, andou de Uber? Porra, então, eu acho... Nós viemos de Uber, né? Então, é barato demais. Pera, se for, você vai falar... Não, do centro, ó, a gente tá no centro. Aqui é a vinte da Rubu. Pagamos doze reais, né? Mano... Se vinte de busão, tá dez. Exato. E no conforto e tal. Tudo bem, porque o nosso é meio nem for speed, não é? Não, mano? Ele é meio nem for speed. O carro que era? O HB20. Não, 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 não. O meu penhado, ele trabalha com... Ele trabalha com... Se fosse ele, ele... Ah, ele... Não, o cara era meio nem for speed, cara. Ele fez o quê? Dez minutos, né? Então... É, enfim, não. É, mas a gente vive no... Hoje, sei lá, tá esquisito, né, a vida. Ah, mas aqui, ó, quanto ele deve ter gastado? Um litro de gasolina? É, não dá doze, doze km, dá mais ou menos um litro. Um litro, beleza. Não dá doze, no centro? No centro aqui, não, porque ele fala, não, foi doze reais, não foi doze, não, dá menos de um... Quatro km, é, dá menos. Ó, então, imagina, cara, ele não teve lucro nessa porra, não. Digamos que três é o número da Uber, sobrou nove, gastou um litro, vai que seja, ele tem que ir pro braço, ele tem que procurar. Tem o desgaste do carro, tem o carro. Exato, então, mano, não compensa, cara. Mas é que eu não fiz, entendi, o cara vai fazer o quê? Passar fome? Já tá tendo. E se eu te falar que, às vezes, o cara pega o seu celular bloqueado, por exemplo, você tecer uma conta, alguma coisa, ele coloca no computador, desbloqueia ele, cobra 120 reais e faz em cinco minutos. Imagina. Imagina. Imagina só você fazendo isso o dia inteiro. Um café. Gente, é só colgado no computador. Você paga pelo conhecimento. É aquela metáfora lá do parafuso, né? Isso, é isso que eu tô falando. É foda, né? É foda, cara, é foda. Eu falo pro Johnny todo dia, Johnny, eu sou louco com a minha terra, sapona, esse negócio e tudo, cara. Todo dia eu falo pro Johnny, eu falo, meu irmão, uma hora... Mas é o quê na vida daí, mano? Então. Mas sabe, calma. Ah, é, eu tenho dinheiro pra fazer. Então, assim, estudar eu estudei, né? Não, não, você fala. Eu nem off da fala. Ah, não, eu falo já, já. Eu tenho um pouco de conhecimento, né? Só que a gente trabalha numa área que é tão próspera também, que é difícil achar alguma coisa tão próxima quanto o que a gente trabalha hoje. Eu já falei pro Johnny, se a gente fosse mais novo, a gente fazia odontologia, mas como não somos tão novos assim, não dá. Não dá, não dá mais. Vamos, não dá pra fazer. Tá feia a coisa pro meu lado. Aí, fazer endodontia, né? Olha lá. Aí você não vai ter onde cair morto, velho. Não, mas é, dá vontade, cara. Porque trabalhar, lidar com pessoas, lidar com... É foda pra caralho. Tudo é difícil. Mas, gente, é a vida, tem que trabalhar. Mas, o que eu falei referente ao ganho, realmente existe essa... O cara que ganha tudo isso aí, só que também é perrengue, viu? O cara chegar no ponto de... Ele pluga no seu computador, faz o seu... Tem que saber, né? Tem que arrolar pra casa. Tem que saber fazer isso, né? Tem que saber. E o risco ele corre também. Você pega o celular roubado, bate no IP dele e fodeu. Se apesar... Se a gente pegou, o celular roubado, já passou um caminhão pela gente. Mas, aí, o que vocês fazem? Quando a gente sabe, se a gente não conhece o dono, a gente tem que picar no mato pra construir isso, tá bom? É perigoso pra caramba? Mas, como assim, não conhece o dono? O cara deles... Não, isso não hoje. A gente pegou na época que a gente começou na loja, né? Ah, tá. Não, hoje é muito difícil pegar, porque hoje todo o celular que a gente vai pegar, você entra lá, como é que é? Pesquisa de e-mail. Pesquisa, você já sabe, né? Puxa lá. Mesmo assim, ainda é perigoso, né? E a gente não compra mais. Já comprou muito celular, mas não comprou mais. Qual é a pior coisa? O que eu digo pra vocês é o pior serviço. O serviço mais foda. Que você olha, você fala, nossa, vai se fuder. É que hoje não tem mais, antigamente, Sony. Sony? Ninguém faz Sony. Sony é muito foda. Por isso, muito não tem mais o Brasil. Qualquer coisa da Sony. Não, não. Celular. Celular. Ele é lindo, maravilhoso, como tá o original. Não, mas então, peraí. Ó, pegou o celular. O que é a coisa mais difícil? Trocar tela, conector, o que que é? Depende do celular. Tem celular que você troca a tela, não é fácil. Tinha tablet, né? Porque eu trocava a tela na frente do cliente, em dois minutos, com a unha. Verdade. 70 reais. Tá, 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 tá. E hoje, o mais chato de se mexer é usar iPhone ou não? iPhone ainda é mais fácil, né? Você pega os Samsung aí, que é complicado. Motorradinha fácil. Samsung é que o mais difícil é quando você tem que tirar a tela, que é a tela de tampa e vidro. E o Xiaomi, é bom mesmo ou é só... O custo-benefício compensa. Ah, é? Mas só os que vêm por fora, os que vêm com imposto já não compensa mais. Os AliExpress? Isso. Vocês compram com os AliExpress? Todo dia. Amo, amo. A minha conta, a minha conta no AliExpress, a do meu nome, a Receita Federal, vocês podem me dizer. Eu já parei de comprar lá, tinha mais de mil compras lá no AliExpress. O quê? Mas não compro. Aí agora... Já comprei celular? Celular não, mas eu comprei, na verdade, eu comprei mais com celular. Essas coisas lá caem em peso, essas coisas o porro não pega. Ah, é? Nós crescemos muito graças ao AliExpress, eu devo muito a elas. Verdade, mano. Eu crescemos muito... Cara, AliExpress ajudou demais. Tem muita coisa para eu comprar lá. Até hoje eu compro lá, todo dia. O pior celular, então, era da Sony. É, da Sony. Estava na posição. Mas, é, para hoje, para mexer com celular, para mim, qualquer um é fácil. A gente hoje me erou muito. A gente, qualquer um para a gente é bom, porque a gente terceira não é. Mas é um cara que faz... O que é? É o Ivan, da TW, parceiro nosso, que logo, logo vai estar aqui também. Falei o que ele hoje... Como é o Ivan? Ivan, da TW. Da TW, o outro que é? Do lado do objetivo. Ali é o doutor Artur Martins... Artur Gomes. Artur Gomes. Do lado do objetivo. Acabou o objetivo, lado esquerdo. Tá. De frente com outro Merchan, Alemão Burger. É. Ah, onde era o doutor Pastel, antigamente? Do lado, né? Você sabia, Ross, que não existe mais o doutor Pastel ali, é o Alemão Burger agora? Isso. É. Então, em frente, ele não tem fachada. Mas a pessoa chega com o celular quebradinho pra vocês, e vocês mandam pra ele, é isso? A gente capta aí, manda pra ele. Aparece muito celularzinho ou não, pra vocês? Aparece mesmo? Claro. A média de celular quebrado no Brasil é um por segundo. O quê? Agora quebrou um, agora quebrou um, agora quebrou um. É, olha. Inclusive, o meu tá quebrado. O que quebrou o seu, mano? Como? A tela? A tela. É cara? Dois pau e meio. O quê? Não sei o que tá com o doente de celular, meu. É um peso... É um celular. Você não quer quebrou tela no seu celular? Não. Então, não quero. Eu acho chutando uns mil pra você gastar um e meio. Pra trocar. Mas não pensa mais. O celular não vale isso. Então, exatamente. Não vale isso. O nosso Samsung é isso? Caralho, maluco. Recebemos a informação aqui, ó. A voz, a consciência, né? É. Então, em quem é o que eu tava dizendo? Um pau e meio? Um e meio. Cê é louco, mano. Não compreendo. A do meu, a do meu, a do meu, é por aí. Um e meio, mais ou menos. Só na tela. Só na tela. Sem mão de obra. É cara. Um auto Samsung, é isso? Nossa, é muito cara, mano. Ah, e aproveitando seu relógio. O meu tá na Samsung. Cuidado com ele. É um watch 3, o seu? O que é o meu do seu, mano? Ah, porra. Não, peraí. Eu mordo isso aqui todo dia. Também. O dele foi pela terceira vez, né? Quarta vez. Mas como assim, mano? Explica essa porra. Agora eu fiquei preocupado. Agora eles desistiram, vão me dar outra. Ah, pra garantia. Mas, fez uma hora agora, se eu já falo. É, fez uma hora agora. O seu é o watch 3 também? O que aconteceu? Molhou e daí? Piscina, aí começa a ficar sozinho. Do nada, ele abre o Samsung Pay. Do nada. Fica esperto nesse conceito aí, já sabe. É o botão. Perde. Aí levei a primeira vez, trocou a placa, trocou a tela, trocou tudo, beleza? Dorou, piscina de novo, fora de novo. Aí levei. Voltei, fora de novo. Aí esse dia eu tava na piscina, falei, ó, vou fazer um teste. Falei ainda, vou fazer um teste. Acabei de pegar. Paguei na sexta. Peguei na sexta, no domingo eu leio na piscina. Aí que eu pulei, começou a ficar e desligou. Ô, caralho, por isso que eu não tenho piscina. Não sei, não compensa, não compensa. Não me chamo de piscina, não é uma merda um relógio desse aí. Pronto, acabou. Você tem pote? Não uso, não consigo usar nada, cara. Pendurar. Nem a dor. Pior que eu acostumei, cara, eu também não gostava. Depois que eu fiz esse negócio aí, não consegui ficar sem, cara. Eu também não, cara. Muito bom, muito prático. Isso é quando a mulher chega e fala, eu sou uma sombra assim. Igual. Aí, às vezes, não dá, né, Pedro? A posição. Mas aí eu sou mais joado, eu uso celular. Você usa o celular? Eu não sei usar, não posso me ensinar, mano? Muito bom. Eu também não sei usar, não tem zero. Eu vou naqueles e-machines do mercado, que todo mundo tem agora, né? Que é automático. Segue, segue. Melhor coisa, chega ali e você só imposta. Os caras ficam olhando pra você assim, você só igual. Então, mano, você tá ligado. Eu acho que carteira é a gente mais vez usar, né? Porque você tem que ser inadável por aqui, você tem que usar o comendo de estudo por aqui, né? É muito prático. Só que também você acaba a bateria. Foda-se. É, então, eu tava perguntando a diferença do Samsung com o iPhone. Olha, todo mundo reclama da bateria do iPhone. Não sei se o seu tem problema com a bateria ou não. É, eu, cara, nunca tive problema com a bateria. Depois eu vou trocar ideia pro Johnny, porque eu acho que a minha tá viciada, velho. A minha figura é demais. A do Johnny vem me desligando. O meu? O meu? Puta merda, Johnny. A minha bateria meu celular, o meu uso é bastante, mas é meio dia, tem carregador. O meu, cara. Nossa, o senhor da Jal, eu tô no mesmo barco de hoje, cara. O meu é top. Ou você arruma um carregador bom, eu tenho, não tá aqui agora. Comprei um stock. Ah, é? É, de carrega rápida. Como o Green. Não, eu comprei um de 45 watts da Samsung. Mais um... Esse cara aqui, ó. Caralho, olha o tamanho do negócio do cara, o ovo ósseo, olha o tamanho. Esse é da Sony? Não, pega esse carregador aí. Não, pega esse carregador aí. Pega tudo, pega tudo. O meu tá 100%, tu vai uns 40 minutos. Caralho. Ah, mas dá 50 assim, rapidinho. Mas qualquer ano, será que... Mas que porra de gato é isso, gente? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Isso aí, né? Agora é o iPhone, o HTV dele, o Parabéns, o Samsung. O YouTube, carrega o iPhone, original do iPhone e paralelo. Pior é que a gente não deu um negócio, né? Eu falei assim, vou atendendo lá. Qualquer um carrega. Esse aqui eu cortei o meio original que vinha no aparelho. Eu fiz um comparativo paralelo e original do iPhone. Eu cortei o meu original no meio com a seguida pra mostrar como é que é por dentro. Beleza a diferença de um outro. Top demais. Esse aqui é o paralelo que eu abri. Esse aqui eu abri por baixo. Isso aqui funciona de paralelinho? Funciona, é normal. Isso aqui é o paralelo. Não tem eficiência que o original tem, mas funciona. Ah, senhora, velho, eu tô falando que eu tô vendo, mas assim, eu não tô vendo. Isso aqui é o original, nem sai. Olha a diferença. Caralho. Já saiu esse vídeo, não, né? Não, vai sair agora. Primeira mão. E esse aqui, ó, fica da hora aí, voz. Tem até uma chapinha de ferro naquele ali, que no caso é o paralelo. Vai aparecer, voz, vai aparecendo. Vai aparecer. Vai aparecer. Caralho, louco. Muito diferente, tá? Muito diferente. Portanto, assim, ó, eu não gosto muito de fazer por favor, mas tem duas coisas na vida que se eu puder recomendar pra vocês, eu recomendo. Mas não é... Compre. E a nossa voz tá ali falando, né? Carregador? Pai acessórios. Jabazinho, né? Cara, tem muita tara por acessórios de celular, sabe? Eu gosto também. E daí? Onde que é mesmo, não? No supermercado São Vicente, né? Joga-Joga-Lacerda, Vila Gabriel. Tá, a ceia ali embaixo ali, né? Isso. Ó, deixa eu só recomendar. Semular é Epo e Pai Retoioca. Esquece. O resto? É assim também. É que a bateria do seu é boa, né? É, isso, isso. O usuário Apo sabe que não é bem assim, né? Eu encontro tudo com o celular? Tudo. Tudo. Película. Inclusive, fazendo uns capi pra tomar cuidado. É o capi do meu e eu. Mas não é pra vocês que ficam lá. Não. Não, não é. Mas aí, depois vocês... Guys, os caras são playboy, empresários. Mas não tem muito problema de não ficar lá. Por quê? Porque você sabe que quando o dono tá, a coisa muda, né? Não, as coisas falam tanto. Mas vocês colam lá? Sim. Sim, eu passei lá uma semana. Eu fico muito mais aqui, cara. Muito mais aqui. Verdade. Eu fico mais. É. Eu sou esquisito. Eu sou mais esquisito. Quando eu travo aqui, eu fico travado e esquece. Eu sou meio estranhão desse negócio aí. Eu... sei lá. Só que lá falta a gente ficar lá cuidando, sabe? Lá é um funcionário só. Lá tem uma galera lá. Tem cinco. Cinco. O horário é estendido, né? Vocês são muito ricos, cara. Não são, não, pô. Só que atrás tem sete negros. O Jalson não contei porque não vai funcionar. Não sei se também é funcionário escondido. Diz, cara. Não sei também. Pode ser carteira? Não sei. Não sei. Mano, só tem imposto aqui é um carro. Isso. Corta, corta. Nós já tivemos 20 funcionários. Já foi bom, né? 20 funcionários? 20 funcionários. Já foi melhor. Por que essa pandemia afetou alguma coisa ou não? Tipo, deu tudo. Deu tudo. Essa foi legal, hein? Não foi combinada, galera. Deu tudo. Deu tudo. Deu tudo. Verdade, né? Foi verdade. A pandemia deu o fim de tudo que a gente achou. Tipo, em março do ano passado a gente achou que ia foder tudo de geral. E não, foi bom. Mas depois passou o boom ali, tudo. Decaiu de uma maneira. Foi o inverso, né? A gente achou que ia cair pra melhorar. Ah, não. Primeiro eu vou pra cair. Puta, moça. E a gente ia isso aqui? Não podia abrir a boca do povo? O que vocês fizeram pra trabalhar? Não, a gente podia. Porque a gente era... Exato. Só que o meu filho nasceu no dia 1º de maio de 2020. Uma semana depois que achou tudo. O meu nasceu em Abudiu. 1º de maio de 2006 eu levei um filho pra nascer. Um criança pra nascer, hein? 2006. Ela fez 15 anos agora. Ele e o Marco se dá bem com as datas, né? É? Ele e o Marco se dá bem com as datas, né? Eu tô vendo aí, cara. Viu? E daí rolou pandemia. Aí minha esposa morrendo de medo, não sabendo o que era dessa merda. Fiquei três semanas em casa, cara. A gente ficou duas. Duas? Fechou. Fechou, né? Mas eu não falava em casa. Então, aí eu peguei primeiro e falei, mano, tô saindo, cara. Não dá, né? O centro parecia um velho oeste. Só faz vários vídeos no centro. Fiz vários vídeos aqui no centro de Sonocaba e de São Paulo. Ah, é? E daí voltei até, porque eu podia, né, mano? Eu, tipo, aí eu peguei... Mas e o medo? Sem contar outras pessoas que a gente perdeu, né? Gente, perdeu também. Gente, perdeu também. É complicado, né? A gente... Não dá vontade normal tão fábrica assim, eu acho, né, cara? Não. Será? Eu fui tomar a vacina duas vezes e acabou na minha vez, cara. Eu cago no meio de vacina e falei, graças a Deus. É muita sorte. Como assim, mano? Você tava na filha e acabou na minha vez. Gravando. Ele fazendo a live. Na primeira vez tinha gravado, na segunda vez tinha gravado. Fazendo a live e aí chega o número de vacinar. Acabou. É muita sorte. Na segunda vez acabou de novo na minha vez, cara. Bem se combinar acontece isso. Acabou de novo. Mas tomou a vacina, né? Tomou. Tomei, tomei a vacina. Não queria, mas eu tive que tomar. Cara, eu pago pra não se vacinar. Verdade. Você tá louco? Você é maluco o negócio de vacina. Você tem que tomar tudo agora, mano. Não, a mãe briga comigo que eu não tomo de gripe. Eu não tomo quase nada. Minha carteirinha de vacina tá pelada. Eu não tomo quase nada. Tomei a do Covid, porque eu tenho que tomar. É verdade. Eu não gosto de jeito nenhum de vacina. Verdade. Não gosto. Eu não tenho um brigo, não tenho uma tatuagem, não tenho nada. Nada. Só de medo de me furar. E corta o dedo soltando pipa com linha lá e... Foda-se. O problema é furo. Não, desgraça, viu? Dá mais graça. Foda. Puta merda, viu, cara? É a vida, né? A gente papiou, papiou e a gente não entrou, né? Como ele virou identista pra podcast. Mas acabou o próximo isso aí, né? A gente escapou do assunto, cara. Totalmente. A gente foi longe, né? Falamos de celular. Quanto tempo deu? Não sei. Quanto tempo de duas horas. Também não sei. O quê?! É. Porque, na verdade, assim, a gente tem que falar pro povo também que a gente cometeu um erro. Por quê? Nós, como... Por quê? Porque a gente convidou o Lucas, né? E a voz. A gente não conhecia eles há tanto tempo. E tinha muito assunto pra gente conversar. Sim. Entendeu bem. Tá ótimo. Não, tô dizendo assim. Não foi um erro ruim. Foi um erro assim que a gente... Maravilhoso. Tira. Tira. Tira que ela teve que contar o seu redinho. Eu acho que deve ter dado uns 20 minutos de programa que eu tô contando pra fazer xixi. Nossa. E a gente acabou não focando no assunto, mas eu tenho problema que eu falei que eu vou gravar outros episódios. Mas foi tão bom que ele até esqueceu a live já. Muito bom. Foi uma experiência boa que a gente tá levando. Vocês vão lá na área 15. Aí vai ser um Origens. Certo. Vocês contam como surgiu a ideia e depois eu conto a nossa. Demorou. Fechou. Depende da ideia. Porque cara, se for contar a ideia, a gente tem ideia e pode passar uma semana contando pra vocês. Mas a ideia do podcast? Do podcast. Ele não fechou então. Você me permite? Ele que é o diretor. Só que é o seguinte, você tem que... Nosso problema é o seguinte, cara. Eu falo pra caralho. O Johnny não fala muito, mas se achar o assunto certo, ele engata e vai embora. É quase um vídeo bom. Não tem problema. A gente tem que gravar assim, ó. Hoje a pauta... É que a ideia do podcast é ter pauta. Mas a ideia do programa é falar sobre o podcast, porque a gente vai longe, cara. Vamos fazer então um crossover. Crossover. Fechou a voz? Você permite? Você me deixa? Over. Beleza. É isso aí. Querem falar mais uma coisa? Aproveitando? Vamos agradecer aí, ó. O pessoal que tá assistindo a gente, ó. Vamos agradecer eles, né? Puta vaca, hein? Ó. Você tava encerrando já o podcast. Não, é uma porra. Obrigado, poxa. Eu vou deixar o Lucas falar, ó. Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter vindo. Me chamaram de Faustão no outro episódio. Muito bom. Me chamaram de Faustão no outro episódio. Vou deixar você falar, mano. Parabéns. Me chamaram de Faustão. Cadê o Arturo? Foi embora. Você gostou do nosso segurança? Foi embora já. Olha o tamanho do outro. Vem. Eu gosto do segurança. Você gostou do nosso segurança? Ah, esse moço... O que foi te buscar? Quem foi te buscar? Não é esse moço. O que foi te buscar lá? Você viu o segurança? Ah, ele é a segurança? Não. Eu me senti intimidado. Ele falou, vai subir na história. Vira direito. Ele trocou a porta? Oi? Ele trocou a porta? Era pra ter tocado o mundo assim. Batatinha. Dois, três. Aí se deu. Eu não assisti ainda sério, mano. Sério, velho. Você assiste outro? É bom, é bom. É bom, é bom. Eu dormi na última parte. Que pariu. Eu perdi. Eu não vou falar que eu perdi. Porque você não vai fuder com a sua vida. Mas eu perdi a parte do final. Mas como contou, eu vou assistir pra vida. É bom, a ideia é boa. É... Não. Eu agradeço ser você ou o Johnny. A gente me manda aí pro meu convite. É... Mano. De verdade. Mas não é querendo fazer merda, nada. Eu já fui do Gabriel. Tô aqui com vocês. É... Vou no Balde com três. Não sei se vocês conhecem o Balde com três. Não. Esprocava também? Boituba. Ah, Boituba. É... Vou nesse que já veio o convite também. E eu fico muito contente, cara. Porque o que eu puder ajudar vocês... Mano, eu vou ajudar. Eu vou deixar o contato de muitas pessoas com vocês. Vocês estão com uma estrutura fudida. Uma fudida mesmo. Que bom. E... Você sabe... Vocês conhecem a Bruninha Murado, né? Sim. Sim. Eu vi, eu vi. Você viu o bate-papo? A mina que pega o microfone e fala aqui. Deixa que eu vou trocar uma ideia no Babel. Isso. É, mano. Obrigado. E... Ela me falou uma coisa, cara, que me marca. Que me marca, né? Que ela pegou e falou assim. Porra, Lucas. Sabe por que que eu gosto? Ela postou hoje nos stories, né? Você viu o cara? Ela é maravilhosa. E aí eu peguei e falei assim. Bruninha. Pô, obrigado. Mas não precisa estar ajudando a gente. Ela que levou a gente na Band e tudo mais. Ela falou. Lucas, sabe por que que eu estou ajudando? Porque eu gosto muito disso. E eu percebo que você também está gostando. Está se divertindo, né? Exato. E a mesma pilha de vocês. Como é que eu sei que vocês estão se divertindo? Olha isso. Vocês não fizeram em cima da coisa? Entendeu? O cara já meteu uma luzinha ali por causa do Outubro Rosa. Que eu estou ligado. Que ele falou. Tem a galera aqui ajudando. Eu tenho os Ring Lights aí. Tem a... Como é que eu chamo isso aqui? Das... Como é que eu chamo isso aqui? Softbox. Softbox. Isso aí. Puta mesa da hora. Os microfones condensadores. O Edmundo mandou uma mensagem no nosso direct. Perguntando do Power Play. Tipo assim, mano... Não temos vergonha. Eu quero exato. Mas não isso. Tipo assim, mano. Eu quero fazer uma coisa foda, velho. Sim. Entendeu? Então isso me deixa muito feliz, cara. Por exemplo, alguns exemplos que a gente pode dar. Toda sexta-feira, se vocês acompanham o canal, a gente solta um vídeo sobre o estúdio. A gente fala sobre áudio, microfone, sobre tudo. E por que a gente está fazendo isso? Porque quando a gente começou a montar o estúdio, tem muita coisa no YouTube. Só que a gente teve dificuldade em algumas coisas. Alguma coisa específica. É difícil. Então a gente solta porque às vezes tem pessoas que acompanham a gente e de repente tem vontade de montar e tal. Exato. Acho que é muito difícil. Exato. Vou falar a verdade. Não é tão fácil. Mas também não é um bicho de sete cabeças. Não. Não é tão fácil. Trocando ideias que chegam muitas coisas. A gente está mostrando para o povo para eles verem que é fácil. Dá para fazer. Eu acho que é assim, cara. Mano. Ah, tenho vontade de fazer podcast. Faça, cara. Muito bom. Do seu jeito. Faça. Conheça a história da sua cidade, do seu bairro. Troca. Ah, toma a pessoa passando na rua. Chama a pessoa e fala, vamos trocar ideia aí, mano. Toma prendendo, né? Exato. Troca ideia com a pessoa. Pede dica. Pede ajuda. E, mano, vocês vão falar agora para trocar ideia. E o mais louco que eu vejo nessa questão do podcast, que eu sempre falei por diante um tempo atrás, estava ruim da cabeça. Eu sou meio fraco de cabeça, né? Psicologicamente. Falei, a gente precisa conhecer gente, trocar ideia, trocar ideia, porque a gente não precisa mudar a nossa vida. Claro. E as conversas mudam a vida da gente. E outra, a gente também vai ficar muito triste. Triste pra caralho. Não, mas isso chegou ao que eu acho mais louco ainda. Cara, o mais louco que eu acho que é assim, eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu ia sentar, eu ia ter a oportunidade de pegar um profissional da área de vida. Qual que era? Mas no caso, dentista. E o cara sentar na nossa frente, trocar uma ideia de como pessoa, de pessoa para pessoa. Porque era uma realidade muito distante há um tempo atrás, né? Mas hoje é normal. Sim, sim, sim. Mas coloca isso aí como eu era pequeno. Quando você é criança, você vai crescendo. Mas é igual eu. Nunca na minha vida que eu achei que o Walter Carlos ia sentar na minha frente. Top. O cara que eu ouvia no breakfast quando eu estava indo trabalhar. Top. O cara com aquela voz. Estamos aqui no Jovem Pan. Eu estava falando. Mas nunca... E parece ser muito boa, né? Não, ele sentou aí e eu falei. Fudeu, cara. Escavou minha brisa. Porque essa galera chegava e falava. Boa, você usa o microfone assim e tal. Tipo, nossa, muito foda. Ele chegou, já ajustou ali e eu falei. Nossa, porque eu sou um bosta. Eu falei. Eu sou um bosta. E eu fiquei na cadeira e ele deu uma alma. Então assim, nunca achei. O Rinaldo. Porra, o Rinaldo do basquete da LSB. Mas eu assisti ele lá na quadra, cara. Jogando a cadeira em todo mundo, vibrando. Nunca achei que ele ia estar na minha frente comigo. Mas a internet possibilita. Possibilita. E na verdade, além da internet, na internet, só a internet não é nada. Se você não tiver o carisma, não tiver... Esquece. Contato. Não receber bem as pessoas. Esquece. Ah, um podcast. Beleza. O cara chega e você não sabe nada do cara. Sim, sim. Nós estudamos um pouco pra trazer vocês aqui. Não sabemos tudo. Nem tem como saber. Você tem que saber, cara. Se não... Pra gente ter até assunto. Lógico, você trouxer um amigo meu aqui. Vai nessa. Cara, a gente vai dar muita risada. Se divertir. Contar isso é legal. Mas tem que respeitar demais o convidado. Tá no Spotify também? A gente ainda não postou. Mas vamos postar. Vai postar. Então entra no YouTube pra ajudar aí os seus caras. Estamos indo a ver o vídeo, o estudo dos caras. Eu vi o Johnny colocando ali hoje. Ele colocou ali, ó. O que é? Spotify, Deezer. Eu falei, mas nós estamos no Deezer pra andar no Twitch? Não? Falando, tá lugar nenhum. Nós estamos ali, ó. Ó, legal. Mano, espero vocês lá na hora 15, então. Deixa eu falar assim. Pode ficar tranquilo. Obrigado aí. Estamos juntos. Valeu. Um abraço pra vós ali que tá ensinando a gente um pouquinho do áudio. Isso aí. E é isso aí. Obrigado pela equipe que tá aqui. Os 14 nossos assessores complementares. É, eu tô contendo. Mais o Ababá que tá lá de Leon Rose e Rover. Mais minha esposa chegando com a habilidade. E mais a galera da áudio que tá vindo aí. Valeu. Valeu. Valeu, galera. Um abraço. Tchau. Tchau.